Ele vai recorrer desde filosofia ocidental, vocês vão ver um trecho do Fedro de Platão, que ele coloca no meio do livro, até filosofia oriental, porque ele fala do Bhagavad Gita o tempo todo. Ele vai usar um pouco de tudo. E a nomenclatura que ele usa é uma nomenclatura própria que ele inventa, que nada mais é do que uma vestimenta moderna aquilo que sempre se falou. É interessante imaginarmos isso. Vocês vão ver, por exemplo, que na história, os gregos, assim como os romanos depois também, eram grandes admiradores de toda a tradição egípcia. Aprenderam muito do que eles sabiam, para não dizer tudo, da tradição egípcia, que naquele momento ainda tinha muita coisa viva. Porém, os gregos pegaram os conceitos egípcios e deram uma vestimenta que os gregos pudessem entender. Quando eles vão, por exemplo, representar a deusa da justiça, não usam Maat, usam Atena, que era uma vestimenta mais adequada para um grego entender. Ou seja, eles atualizam os símbolos para ficarem mais fáceis de entender na civilização deles. Percebam que curioso. Porque hoje em dia nós somos grandes inventores de tudo que se possa imaginar. Desde tecnologia até ciência pura mesmo. Somos geniais. Conseguimos calcular a distância entre duas galáxias, muito aproximadamente. conseguimos fazer um acelerador de partículas que simbule os momentos iniciais da manifestação do universo. O que é isso? É realmente fantástico o que fazemos. Mas, quando consideramos o lado humano, não fomos capazes de construir os nossos próprios símbolos. Vocês já viram? Quando a gente quer falar de justiça, o pessoal que é da área de direito, sabe que tem que usar a deusa Temes, que é aquela com a venda nos olhos e uma balança na mão. Bom, vamos e venhamos. Temes é greco-romana. A gente não inventou uma representação moderna para a justiça? Não. Então temos que pegar emprestados símbolos lá atrás. Ontem mesmo eu comentava com alguns alunos. Deixa eu ver se temos canetas aqui. Quando queremos falar sobre o amor, ou você vai usar uma afrodite grega, ou você vai ter que usar aquele símbolozinho simpático que a gente usa, que vocês vão te convir que isso aqui não representa o amor. Eu costumo brincar e dizer que isso aqui representa a paixão, não é? Sobe e desce, sobe e desce, acaba e começa tudo de novo. Ou seja, para a paixão é boa, mas para o amor é muito pobre uma coisa desse tipo. Nós que inventamos uma tecnologia genial, não fomos capazes de recriar os símbolos. Por quê? Crescer como ser humano não é a prioridade da nossa sociedade. Então quando nós queremos falar de uma ação justa, nobre, temos que usar a retação lá da tradição indiana. Quando nós queremos falar de um bom conceito de justiça, temos que usar o platônico. Nós não fomos capazes de atualizar essas coisas, por quê? Porque isso não é importante para nós, não é prioritário. Não é prioritário ser justo, mas calcular a velocidade do deslocamento de uma nave de um ponto a outro no espaço. É como se nós soubéssemos, o professor Jorge Anjo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, gostava de falar disso. É como se nós pegássemos um livro e soubéssemos de que é feita a capa, a composição química da tinta que pintou a capa, a composição da celulose que está lá dentro no papel, a composição da tinta, a gramatura, mas não sabemos ler. E quando alguém diz, olha, está bom tudo isso que você sabe, mas o mais importante é você ler, porque o que está escrito aí remete para realidades que não estão aí, estão em outro lugar. A pessoa vai te dizer, não, você está mentindo, não tem nada escrito aí. São simplesmente uns símbolos espalhados, que a gente sabe tudo sobre esses símbolos. A altura que eles têm, quando eles variam, qual é a largura que variam. A gente sabe tudo sobre esses símbolos, não tem mais nada a saber além disso. Entendem essa comparação? Você pega uma civilização egípcia. Provavelmente eles não sabiam muito bem a composição física do papiro nos seus mínimos átomos, mas sabiam a que o papiro se referia em termos de valores. Para eles, o conhecimento transcendente, metafísico, que diz respeito ao próprio homem, era mais importante do que destrinchar o mundo físico. Porque, geniais como eram, se quisessem isso, provavelmente teriam chegado a isso. Porque chegam a construções que ainda hoje desafiam o tempo, chegam a um conhecimento humano muito profundo. Então nós perdemos o foco de quando trabalhamos com símbolos, trabalhamos com símbolos antigos, emprestados. O que eu acho interessante nesses escritores, Steven Pressfield, ele é um homem do século XXI, vivo ainda, e que, por caminhos de uma reflexão própria de vida, e consulta também aos clássicos, ele chega a dizer as mesmas coisas que uma escola de filosofia diz. Os conceitos de Pressfield, se ele fosse um professor de Nova Acrópole, ele nos estranharia. São muito coerentes. Ele chegou a essas conclusões sozinho, através da leitura dos clássicos. É um gênio. Porque não é fácil chegar a suas conclusões sozinhos, quando todos os valores do nosso momento dizem o contrário. A pressão do coletivo é muito grande. Então é um reforço que mostra para vocês, que quando a filosofia aborda algo, ela não é uma voz isolada. Parece que um ou outro homem sensato, que pensa sozinho por aí na humanidade, e tem capacidade de fazê-lo, começa a chegar próximo de tudo aquilo que a gente diz filosoficamente. Então é uma confirmação de que o bom senso conduz a valores. O bom senso conduz a uma identidade humana. Seja lá qual for o nome que você dê a esse caminho, mas você está falando a mesma coisa que todas as literaturas filosóficas de valor da história da humanidade falaram. Tá certo? Então vamos ao nosso assunto. Vocês estão sabendo, é um curso, não é uma palestra. Então ele é um pouco mais longo, porque eu me propus aqui, uma vez que o livro é uma raridade, eu me propus a trazer para vocês o livro inteiro. Nós temos aqui o livro inteiro pela frente. Então são três horas de duração, com um break, para que vocês não fiquem saturados de mim, mas eu espero fazer com que sejam três horas agradáveis, tá? Três horas incluindo o break, evidentemente, mas duas horas e meia de aula. Então, essa é uma cena do livro que eu citei para vocês, que é um épico indiano, Bhagavad Gita, que mostra um príncipe entre dois exércitos, Arjuna entre dois exércitos. Esse épico indiano, que faz parte da história sagrada da Índia, está mostrando uma guerra que não é externa, é interna. É o homem lutando contra os seus defeitos, contra a sua inércia, contra a escravidão dos seus instintos, para realizar a si próprio como ser humano. É a coisa mais antiga e recorrente da face da Terra. Se vocês forem ver, até Elíada e Odisseia de Homero estão falando disso. Aliás, Odisseia é detalhada de uma forma que chega a ser gritante, de tanto que está representando o homem lutando contra os seus defeitos, para chegar à Ítaca, a brilhante, para chegar à essência de si mesmo. Vocês vão ver que a maior parte, os Edas Escandinavos, o Livro dos Reis Persa, a Eneida de Virgílio, clássicos da história da humanidade. Falam de uma guerra que não é uma guerra externa, é simbólica. É uma guerra interior da consciência do homem para conquistar o seu lugar no mundo, para se afirmar como ser humano, para deixar um rastro humano. Portanto, a guerra da arte de que fala Pressfield é uma referência a toda essa tradição que ele mesmo conhece. Para quem não conhece, existe um filme no Brasil, ele recebeu o nome de Lendas da Vida. Alguém assistiu? Lendas da Vida? Com aquele Will Smith? Bom, eu não sei o nome de atores, eu sei que um deles era Will Smith. Lendas da Vida é baseado em um livro de Steven Pressfield. E curiosamente, aquilo é o Bhagavad Gita indiano, ambientado no século XX. Vem de um livro dele chamado A Lenda de Beger Vance. Beger Vance era o Bhagavan, o Krishna. E o herói, que era um jogador de golfe, Randolph Shunu, representa Arjuna. Ou seja, é ambientado no século XX esse clássico da Índia. Bem interessante. Foi a primeira obra de sucesso que projetou Steven Pressfield. Foi o Bhagavad Gita adaptado. Tanto que ele amava esse livro. Se baseia na bibliografia que a filosofia universal sempre usou. Então é uma outra forma de Bhagavad Gita. Só que numa linguagem bem atual, bem moderna e muito bem fundamentada. Esse é o Pressfield. Quem quiser se tornar amigo dele no Facebook, ele aceita todo mundo como amigo. Eu mesma sou uma delas. Com a maior facilidade. Eu não sabia quem sou eu, mas não aceitou. Ele é um americano. Nasceu, não sei porque, Cargas d'água em Trindade e Tobago. Os pais dele deviam estar passeando por lá. E escritor e autor de peças teatrais, roteiros para cinema, que foi a primeira profissão dele. Muito fracassada, mas foi. E depois se torna romancista. Quando ele escreveu A Guerra da Arte, ele começou a entrar numa outra área. Foi muito criticado, porque disseram que ele estava escrevendo autoajuda. Na verdade, autoajuda, para mim, é uma coisa bem diferente daquilo. A autoajuda reforça, de uma certa maneira, o egoísmo, ajudar a si. A filosofia não é autoajuda, ensina a ajudar o outro. Ensina o desenvolvimento de um altruísmo, onde você não se veja como centro do universo. Então, hoje, a gente não tem muito critério. Qualquer coisa que fale de como crescer, está falando de autoajuda. Para mim, qualquer coisa que reforce o egoísmo do homem, e dê mais ferramentas para ele viver em função dos seus interesses, é autoajuda. Outra coisa, não. Outra coisa está ensinando ele a ser mais humano, a se integrar no mundo, a pensar mais na humanidade. Não pode ser autoajuda. Pode ser alterajuda, né? Ajuda o outro. E o que ele faz não tem nada de autoajuda. Tem muita qualidade para isso, inclusive. Uma quantidade enorme de livros. Alguns publicados em português. Para quem gosta de romances históricos, os dele, que me desculpe, o Christian Jacques, que é muito bom também. Mas os do Prestes são incomparáveis. Portões de Fogo, conta a história dos guerreiros, os trezentos de Esparta, de uma maneira que eu não sei como ele consegue fazer aquilo. Tempos de Guerra, recomendado para os professores de Oxford, para que os seus alunos entendam como era a Grécia. Como era a vida na Grécia. Tão perfeito que é. É a história de Alcibias, um grande general grego. Que era discípulo de Sócrates, por sinal. Os livros dele são sensacionais. E depois que ele escreveu a Guerra da Arte, ele andou escrevendo uns outros, que são continuação dele. Que não foram traduzidos para o português ainda. Que é esse... A Ética do Guerreiro. Ele cita, inclusive, muito a Ética do Guerreiro na Guerra da Arte. Depois escreveu um livro sobre isso. E esse turning pro, tornando-se a favor, né? Colocando-se a favor. Nenhum dos dois foi traduzido para o português. Esse tipo de literatura parece que por aqui a gente não dá muita importância. Adoraria que fosse traduzido. Porque o que ele faz nessa linha realmente é de altíssima qualidade. Então esse é o nosso amigo. Ele divide a sua obra. Ele escreve de uma maneira muito leve. Muito bem humorada. Os capítulos são muito pequenos. E o livro é daqueles que você lê numa sentada, num fôlego só. É daqueles livros que marcam muito. Porque é muito profundo. Ele divide em três partes. Definindo o inimigo. Tornando-se um profissional. E o reino superior. Entre outras coisas que ele fala. Porque ele conta com o maior bom humor na página dele. Como a crítica o massacrou quando ele lançou esse livro. Entre outras coisas. Disseram que era um livro religioso. Porque ele falava que acreditava em Deus. Autoajuda. Que ele estava apelando. Que estava querendo ganhar dinheiro. Tudo que vocês possam imaginar. E aí ele conta como é que ele aprendeu a lidar com a crítica. Para não perder o bom humor. É uma das coisas que ele cita nesse livro. Então o livro basicamente vai começar dividindo-se nessas três partes. Definindo o inimigo. Que é a primeira parte. Tudo que vocês imaginarem nessa literatura universal. Que fala do nosso inimigo interno. A nossa dificuldade em crescer. Vencer o nosso egoísmo. Não ser escravizado pelos instintos. De sobrevivência. De perpetuação da espécie. Nossa inércia. Nossa preguiça. Tudo isso ele coloca um nome. A resistência. A resistência é o general em armas. De todos esses elementos que não nos deixam crescer. A princípio. Nós temos uma transição para fazer entre dois mundos. Passar de um estágio muito animal. De um animal dotado de mente. Porque o animal se baseia em duas coisas. Instinto de sobrevivência. E instinto de perpetuação da espécie. Se você coloca a mente em um animal e continua deixando ele se guiar pelos instintos. Ele passa a ser um animal que potencializa os seus instintos com a mente. É um predador perigosíssimo. Mas não atinge o estágio humano. Porque o humano significa outros objetivos além de sobreviver e procriar. Então existe uma passagem, uma transição da condição humana. E a primeira coisa que temos que identificar é contra o que estamos lutando. Nós não estamos lutando contra nada fora. Estamos lutando contra um inimigo interno. Que pode ter aliados externos. Mas os aliados externos não nos derrubam. O interno sim. E é terrível porque o inimigo interno Ele não é tão claro de se ver. Se eu estou lutando contra ela, ela está visível. Eu me posiciono. Ela vai para lá, eu me posiciono. Agora quando você guerreia contra o inimigo interno Você se confunde com ele. Tem hora que eu entrego a arma para ela e digo, vai, me mata. Nós não sabemos exatamente o que é. E a intenção dele, ele passou a vida inteira. Ele é de uma sinceridade nesse livro. Conta sua vida praticamente. A vida inteira lutando contra algo que ele não via. E quando ele viu, deu o nome disso de resistência. E se dispôs a explicar como se luta contra isso. Então ele vai começar a falar da resistência. Ele começa falando do seu dia a dia. O que é que eu faço? Eu levanto, tenho os meus horários todos contados. Organizo o meu espaço. Começo o meu dia organizando a minha casa. Ele é separado, vive sozinho. Organizo a minha casa, faço as minhas coisas, mas eu tenho um horário marcado. Eu sei que naquele horário eu tenho que sentar e começar a escrever. Eu nunca vou cair no engano de colocar o urgente antes do importante. Porque senão vai começar a aparecer um monte de urgente na minha vida. E o importante é produzir aquilo para o qual eu nasci. Realizar o meu sonho. Dar o recado da minha alma para o mundo. Isso é o importante e eu não posso passar nada na frente. Então, aconteça o que acontecer, a tal horário eu vou estar sentado e escrevendo. Depois de um certo tempo, cumprida a minha jornada, eu fecho. Na época ele fala de máquina de escrever. O livro não é tão antigo assim não, mas... Acho que quando ele escreveu ainda se usava essa peça arqueológica. Ele fecha a minha máquina, pronto, estou tranquilo. A resistência foi vencida por hoje. Agora, eu venci a resistência hoje, mas eu não tenho ilusão. Amanhã de manhã ela vai me esperar pela manhã com uma estratégia nova. Amanhã de manhã eu vou ter que começar tudo de novo e ela vai estar mais forte. E vai querer me enrolar de outro jeito. O que eu sei? O mais difícil que existe é sentar e fazer o seu trabalho. Uma pessoa que está começando agora a enfrentar os desafios da vida deveria saber isso. Não tem nada que seja difícil que venha de fora. O mais difícil é vencer a sua inércia, a conversa fiada da sua mente, os adiamentos, as desculpas que você mesmo inventa. Sentar e fazer o seu trabalho. Aconteça o que acontecer. Não admitir conversas. Sentar e começar a fazer aquilo que te corresponde. Isso é o mais difícil. Ele diz, para chegar a isso eu lutei contra todas as faces da resistência que vocês possam imaginar. E ele vai começar a descrever isso. É muito interessante como ele vai mostrar mais adiante com muitos detalhes esse rito do seu dia a dia. Como ele prepara o seu espaço. O que é necessário ter. Ele enfrenta esse momento de produzir a sua obra como algo cerimonial. E tudo para ele tem importância. E é inexorável fazer aquilo que nos corresponde. Tão inexorável quanto alimentar o nosso corpo. Porque senão ele morre. É alimentar a nossa alma fazendo aquilo que ela veio ao mundo para fazer. Porque senão algo em você também morre. E se torna quase que um zumbi. E aí começa a ser jogado para lá e para cá pelos distrativos da sociedade. Ele vai falar coisas muito interessantes. A vida não vivida. Temos duas vidas. A comum. Essa do dia a dia. Sobreviver. Ganhar o nosso dinheiro. Comer. Dormir. Acordar. E a não vivida. Que é a do nosso sonho. Que a gente não teve tempo para ela. Não sabe se vai ter. Não sabe se vale a pena. Não sabe se leva jeito para isso. Mas eternamente ela não desiste de nós. Fica ali soprando no nosso ouvido. E tal coisa. Ele vai dizer. Pode ser um empreendimento. Pode ser um trabalho social. Um sonho. Combater aquele defeito. Melhorar aquele aspecto da sua vida. Tem essa vida não vivida. Que não desiste de você. Ele vai dizer que a resistência é uma força que deforma o nosso espírito. E nos torna menores do que nascemos para ser. Cada ser humano como um ser único e irrepetível. Marco Aurélio, o filósofo romano, dizia isso. Quando um ser humano morre. É um ser único e irrepetível com o qual eu deixei de travar e contar. Cada um de nós com um recado para dar ao mundo. Que só pode ser dado por nós. Se nós não fizermos aquilo que viemos fazer. Algo não vai ser dito. Alguma palavra não vai ser ouvida. Alguém vai perder. Alguns sonhos vão morrer. Porque cada um de nós tem um recado para dar ao mundo. Quando realiza a sua natureza. Os romanos chamavam isso de gênio. Esse centro sagrado. Que é só teu. Único e irrepetível. Os homens tinham um gênio. As mulheres tinham uma juno. Isso fazia parte da mitologia. Era um centro sagrado. Que era aquela palavra sagrada que toda a humanidade esperava você dizer. Que justificava a tua presença no mundo. O universo é um grande quebra-cabeça onde cada um de nós traz uma peça. E cada um de nós tem uma peça a entregar. Tem algo a dizer. Muita coisa vai deixar de ser se a nossa palavra não for pronunciada. Nós somos únicos, insubstituíveis. Temos uma missão no mundo. Que não é simplesmente sobreviver. Se você pega, por exemplo. Costumo brincar com os meus alunos e falar para eles imaginarem um ser unicelular. Que é uma ameba. Que só sobrevive e procria. Pega um ser super complexo que é o ser humano. Em geral faz o que também? Só sobrevive e procria. Só fica com mais conforto, mais luxo. Mas isso é uma ameba high-tech, não é? O ser humano tem muito potencial para só vir ao mundo fazer isso. Tem algo que se você não fizer, o mundo vai sentir falta dele. Resistência é mais difícil de renegar do que cocaína. Muitos alejam e desfiguram as suas vidas pela resistência. Ou seja, é um vício tão terrível. Você começa a pensar em fazer alguma coisa. Você começa a inventar pretextos e preconceitos. Não, amanhã. Hoje eu tenho que fazer tal coisa. Agora não. Hoje não é o melhor momento. É um vício tão terrível de adiamento e de fuga de nós mesmos. Ele diz que é mais fácil você se livrar de qualquer droga. Do que se livrar da resistência. Porque pelo menos cocaína você sabe sempre que é cocaína. A resistência ela toma tantas fáceis. Se justifica de tantas maneiras. Que você não sabe que você está se auto boicotando. Resistência é sempre você boicotando os seus sonhos. Mas é difícil você identificar. Então ele vai falar. Muitos desfiguram suas vidas ou até morrem vítimas da resistência. Ela fabrica bêbados, viciados, neuróticos e compulsivos. E ele diz que as rotas de fuga da sociedade já estão todas prontas. Porque todo mundo está frustrado. Então já existe a fantasia, a alienação. No nosso caso, o Big Brother, a telenovela. Tudo pronto para a fuga das vítimas da resistência. Os refugiados da resistência. E vão se realizar em bobagens. Para poder deixar de ouvir o chamado do seu coração. Da sua consciência. E suportar a angústia com que vivem. Que às vezes nem isso supre. Às vezes é a angústia tanto que desenvolve patologias. Ou até compromete a vida da pessoa. Ou seja, muitos adativos externos. Para que você não ouça a si próprio. Vocatio vem de voz. É como se fosse uma voz. Vocação, vocatio vem de voz. Como se fosse uma voz dentro de nós que nos chama e diz. E isso? Mas você vai desistir disso? Quem vai ser você sem isso? E todos os caminhos já preparados. Porque a sociedade já sabe. Que grande parte da humanidade é uma fuga. Refugiados de si mesmo. Os maiores sucessos da resistência. Isso é importantíssimo entender. Qualquer coisa que você queira fazer. Que te leve desse patamar de consciência. Para esse vai gerar resistência. Agora, se for desse para esse, pode ficar tranquilo. Como dizia minha avó, para baixo todo santo ajuda. Se você quer vencer alguma dificuldade interna ou externa. Melhorar um relacionamento. Fazer um trabalho altruísta pela humanidade. Desenvolver uma arte que beneficie a si próprio, aos homens. Fazer qualquer coisa que te leve desse patamar de consciência para esse. Prepara que vai vir a artilharia pesada. Ela só se manifesta para cima. Para baixo não. Então, vocação artística. Empreendimento. Regime de saúde ou de crescimento espiritual. Ele diz, lembra aquela esteira que você tem na sua casa e nunca usou? Superação de vício. Educação de qualquer forma. Atos de coragem. Atos de altruísmo. Comprometimento de coração com algo. Reação ante a adversidade. Adiamento de qualquer gratificação. Ou seja, não querer resultados agora. Adiar um pouco. Ser capaz de persistir por dever e não por prêmio. Ou seja, qualquer coisa que te enobreça. Conta com a resistência. Porque ela vem com tudo. Ele vai falar muito sobre esse núcleo de consciência. Que ele vai chamar de pequeno eu. Que a resistência é general em chefe dele. Cujo objetivo é impessoal, mas absoluto. Não deixar nada mudar, nem ninguém crescer. Não ser consciente que esteja mirando em você. Ela não sabe nem que você existe. Mas ela atua em bloco sobre toda a estrutura da humanidade. Não deixando que nada mude, que nada passe para o próximo degrau. E todos os seres humanos enfrentaram isso. Então não pense que é uma coisa particular. Não é só você. A resistência é o drama da humanidade. E é uma coisa tão dolorida, que às vezes quando se vê um ser humano que venceu a resistência, a humanidade sente revolta, sente ódio. Porque isso a expõe. E mostra que ela também poderia ter feito. Então a pessoa que vence a resistência tem que se submeter a agressões às vezes externas. A insatisfação das pessoas à sua volta. Tudo isso ele vai abordar mais adiante. Então para crescer como ser humano, pode esperar resistência. E ela joga pesado. A resistência é invisível, mas sensível. Força de repulsão afastando-nos de nosso trabalho. Digamos que você é como ele, uma pessoa que pretende escrever, coloca o seu computador em cima da mesa. Você vai perceber que o lugar mais difícil do mundo para você ir é aquela mesinha onde está o seu computador. Você vai arrumar coisa para fazer na cozinha, no banheiro, na casa do vizinho, lá embaixo, na padaria, não sei o quê, blá, 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 um telefonema. Compromissos que estão atrasados há dez anos, você vai lembrar que tem que fazer naquele momento, blá, 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 blá. Aquilo ali tem uma força centrífuga. Você não vai querer sentar ali de jeito nenhum. Qualquer coisa que vá te obrigar a ter uma disciplina, um comprometimento, no sentido de puxar a sua consciência para cima, gera essa força centrífuga. Terrível de vencer. É um bloqueio. E a gente não entende que isso é interno. Não, eu sou uma pessoa que adoraria escrever, mas eu tenho tantos compromissos. Quantas vezes já vi pessoas que começam a fazer com a gente o curso de filosofia, que é um trabalho de autoconstrução do homem, a filosofia nasceu para isso. E aí a pessoa, ah, mas tanto tempo que eu queria fazer um curso de inglês. Acredita que agora eu ganhei uma bolsa gratuita? Exatamente nesse dia, não tem outro. Eu ia pagar duzentos reais, vou pagar só cento e oitenta. É um desconto muito bom. E só tem nesse dia. E elas não percebem que é resistência. Tem pessoas que hoje estão em Nova Acrópole que me falam, olha, quando eu vi esse curso de filosofia, eu pensei, vou entrar. Fiquei dez anos para entrar. No dia que eu ia, aconteceu uma coisa, aconteceu a outra. Eu não priorizava isso, fiquei dez anos para vir aqui. Recebendo folhetos, vendo plaquinhas, fazendo não sei o quê. Sabe quem te adiou dez anos? Resistência, não tenha dúvida. Isso e qualquer coisa que você faça para te levar a um degrau acima. A resistência é interna. Não nasce de qualquer circunstância ou adversário externo. Nós a geramos e perpetuamos. Nasce de um medo terrível, que é o medo de crescer. Que é o maior de todos os medos. Ele vai citar isso. Te obriga a se reposicionar diante da vida. Te isola daquelas relações que você tinha antes. É o maior de todos os medos. Não pense, eu não cresci por culpa do meu patrão, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha mulher, da minha sogra, que é sempre culpada. Não! Você não cresceu porque você tinha um medo terrível de crescer. As exigências que isso traz são muito pesadas. Se você transfere essa responsabilidade para outro, não vai ver o inimigo. E se não vir o inimigo, não tem condições de dominar. A resistência é insidiosa. Mente, seduz, intimida e trai. É multiforme. Vocês acham que a resistência vai chegar para você e vai dizer, você não vai se comprometer não porque eu não quero, eu sou a resistência. Mas você não vai aceitar uma coisa dessas? Você não vai não porque você está com medo, tá? Não, que é isso, eu não sou covarde, vou sim. Ela vai se apresentar com aquela face que tiver maior abertura para você. E ela é tremenda de capacidade de tomar as formas que forem necessárias e sempre surpreendentes. Então se você amanhã se comprometer em fazer alguma coisa e você acredita em astrologia, o senhor Orosco vai estar dizendo, hoje você é um inferno astral, não saia da cama. Se você acredita em intuição, hoje eu entuo que eu não devo sair de casa. Eu já contei para vários de vocês que uma vez eu conheci uma preguiça platônica. Isso ficou muito marcado na minha memória. Nós somos voluntários em Nova Acrópole e eu era chefe de uma escola e estava arrumando a escola antes das pessoas chegarem. Aí chegou um rapaz, viu que eu estava arrumando, ficou meio assim, sentou, assistiu a palestra, no final ele veio me dizer, olha, eu queria muito ter ajudado você. Mas Platão diz que cada um tem que se dedicar a um único ofício, que é aquele que é coerente com a sua natureza. E como eu não tenho natureza para faxineiro, eu não podia ajudar você. Eu fiquei impressionada de ver, mas a preguiça platônica faltava isso. A resistência com essa fantasia eu não tinha visto ainda. Aí eu passei a acreditar que realmente ela pode vir vestida de Buda, de Cristo, de Confúcio, etc. Qualquer coisa, pode. Ela dá um jeito. Ela é muito multifacetada e vai se apresentar justamente com aquilo que tem mais chance de te convencer. A resistência é implacável. Ela é uma máquina de destruição que não para nem cansa nunca. Vai perceber que quando a pessoa quer reagir e trabalhar para fazer alguma coisa que a transforme, que some para a humanidade, ela vai lidar com uma briga incansável com a resistência. Uma pessoa comodista que nunca lutou, se você falar para ela resistência, Resistência? O que é isso? Ah, você viu isso em algum livro de autoajuda? Isso não existe, não. Ou seja, ela só se apresenta para quem reage, é claro. Quando você não reage, você não dá trabalho. A resistência tem aí um jogo fácil. Mas quanto mais você reage, mais poderosa ela vai se tornar. E ela não cessa enquanto não te imobilizar. Enquanto não te convencer a ficar parado e deixar disso, Ela é tipicamente a turma do deixar disso psicológica. Enquanto ela não te convencer a deixar disso, ela não vai parar de atacar. Ele vai falar que até a reta final ela vai estar atacando. Não desiste. É uma força absolutamente inexorável da natureza. Enquanto ela não voltar você para a cadeira, ela não vai parar. Diz que se quebrássemos a resistência e reduzíssemos, ela é um átomo. Ela seria um átomo que continuaria lutando e dando pancada. É uma programação que ela não para nunca. É da natureza dela, essa é a sua função no universo. A resistência é impessoal. Ou seja, a resistência me marcou. Não. Marcou você. Não sabe nem quem é você. Ela faz parte de uma lei impessoal que tem essa função. Ela exerce uma força para te conter, exatamente para, canalizando a vontade para superá-la, você se tornar maior do que é. Entende? É aquele degrau que foi colocado na sua frente para que você, canalizando uma força maior, pise em outro patamar. Você não vai subir sem enfrentar essa parede diante de você a cada degrau. Não é assim? Se nós imaginarmos uma escada, cada parede dessa que é colocada diante de nós é resistência. Só tem um jeito de você superá-la. Para cima, canalizando vontade. Senão, não vai sair daí. E é assim com todos os seres. Não é só você que sobe escada. Todo o universo vai de escada rolante. Só eu que tenho que fazer esse esforço. Não. Todos os seres crescem enfrentando obstáculos. A resistência é infalível. Aí é uma dica muito boa que ele dá. Aquilo que ela mais te impede de fazer, deve ser a melhor coisa que você tem para fazer na vida. Então, ela é uma bússola. Sabe aquele negócio que ela vem te enrolando desde o início dos tempos? E ela não é afirmativa. Ela não diz, não faça isso. Ela usa argumentos sutis, faça amanhã, semana que vem. Não, essa ideia é muito boa, viu? Ele vai falar disso, da procrastinação. Essa ideia é muito boa, mas hoje, sexta-feira, hoje é dia de começar a fazer alguma coisa? Segunda. Aliás, bom mesmo é o segundo semestre, já está quase chegando aí. Não, agora não. Aliás, esse ano, se vocês forem ver cabalisticamente, 2015, não é um ano bom para começar a coisa nova. Ano que vem. Não, é boa a ideia, só que agora não. Já, já, daqui a pouquinho. Não é assim? Não é assim? Estou indo. E por aí vai. Essa é a linguagem dela. Você não identifica como um inimigo. Parece até que ela é a tua amiga, está te ajudando. Só que você não vai nunca. Você adia até o túmulo. Ela não te deixa aí nunca. E aquilo que ela mais te bloqueou até hoje, provavelmente, é o que você mais necessitaria fazer. Então, ela é uma bússola. Como diz o Dalai Lama, aprendemos muito com os nossos inimigos. Procurando nos deter exatamente na direção que mais seríamos úteis. Quanto mais importante para a evolução da nossa alma, mais resistência gera. Ou seja, quando é melhor para você, a resistência vai ser maior. A resistência é universal. Tudo que tem corpo sofre com ela. Para crescer, todas as coisas enfrentam resistência. Para cair, é fácil. É lei da gravidade. Para crescer, resistência. A resistência nunca dorme. O medo nunca nos abandona. É a batalha ser travada todos os dias. Porque ele vai reiterar. A resistência tem como principal arma o medo. Ela te inspira medo. E se você for fazer isso, agora vai te atrapalhar. Começa curso de filosofia na quinta-feira. Ixi, quinta-feira é um dia tão ruim. Já está perto do fim de semana. Você pode ser convidado para um compromisso. Está comprometido com isso. Olha só. Olha, se fosse eu pensava bem. Então, ela trabalha sempre te intimidando. O medo com coisas de todos os tipos. A arma fundamental dela é o medo. Dos mais simples até os mais poderosos. Olha que você vai perder sua vida com isso. Isso é uma bobagem. O tempo está passando. Vai curtir. Eu me recordo, eu já perdi alunos com isso. Um amigo chegou para ele e disse, se você está fazendo filosofia, a filosofia não enche barriga. Vai curtir. Você é tão jovem. Daqui a pouco a vida passa, você perdeu sua juventude e não curtiu. Só que ele curtia fazendo filosofia. Não é uma forma de curtição? É a voz da resistência que às vezes arruma aliadas externas. A resistência joga para ganhar. O alvo dela é o dom que nos trouxe ao mundo e o objetivo é matar. Ela não brinca. O objetivo dela é eliminar de você qualquer ímpeto de subir o próximo degrau. E ela não joga para diminuir, para você fazer menos. Ela joga para eliminar. Ela é um guerreiro infalível e sem compaixão. Enquanto você quiser reagir, ela vai atacar. Até que você se acomode e só sobreviva. Aí tranquilo, eu te deixo em paz. A resistência alimenta-se do medo. A força da resistência vem do nosso medo. Dominá-lo é vencê-la. Aí é uma das coisas que ele vai falar. Dominá-lo não é superá-lo. Porque ninguém supera medo. Medo é uma força da natureza que vai te acompanhar sempre, eternamente. Mas o medo não necessariamente é para te deter. É para que você avance com mais prudência. É uma estupidez acharmos que os grandes guerreiros do passado não tinham medo. Tinham! E o medo os avisava que a partir dali redobra a atenção. O medo não tem que estar na sua frente te mobilizando. Ele pode estar atrás empurrando. Ele vai falar de um ator, mais adiante vai citar isso, um ator americano chamado Harry Fonda, que vocês devem conhecer, que diz que ele com 75 anos de idade, trabalhando em espetáculos, teatro, TV, desde os vinte e poucos, aos 75 anos de idade, antes de entrar no palco, ele passava mal, vomitava de nervosismo, com medo. Aí diz que ele ia no banheiro, vomitava, secava, arrumava e entrava no palco. Sempre, a vida inteira. Com dez minutos tinha passado medo. Mas deixar de sentir medo, isso é uma estupidez, não vai deixar. Agora, isso não é argumento para que você se imobilize. A resistência joga com o medo. Nós temos que saber lidar com o medo, não eliminá-lo, dominá-lo. Porque eliminar não vamos eliminar nunca. Mas ele pode ser nosso aliado. Atua em uma única direção. Só de uma esfera inferior para uma superior. Ele vai dizer, você está fazendo um trabalho para a obra da Madre Teresa de Calcutá. Resolveu abandonar tudo para montar uma firma de telemarketing. Vai tranquilo que a resistência vai até pagar a tua passagem. Para baixo, tranquilo. Ela só vai te atrapalhar para subir. Ela atua em uma única direção. Subir para lá. Para descer, tranquilo. Ela vai facilitar a tua vida. Você vai ver. De um patamar superior para o inferior, não há resistência. E ela é mais forte na reta final. Agora eu consegui esse objetivo. Estou quase chegando. Agora eu posso ficar tranquilo. Não relaxa enquanto não tiver chegado em terra firme. Porque a resistência na reta final ataca com tudo. Ele cita o exemplo de Ulisses na Odisseia. Está chegando em Ítaca. Ele está vendo Ítaca. Fumacinha saindo das casas. Aí ele estava com um saco de ventos que tinha sido dado para ele, para o deus Eolo. Para ele poder chegar à sua terra mais rápido. Os ventos adversos tinham sido presos ali. Ele resolveu tirar uma pequena soneca. E os seus marinheiros acharam que naquele saco tinha ouro. Resolveram abrir para roubá-lo. Aí soltam os ventos e vão para lá do outro lado do mar de novo. Perdem toda a viagem e nem começaram tudo de novo. Na reta final não durma. Porque é na reta final que a resistência ataca com tudo. Quando ela vê que você está quase cruzando a linha de chegada, aí ela joga com todas as suas forças. Ela não desiste. Se nós aprendêssemos dela e tivéssemos essa objetividade e essa eficácia para atingir nossos objetivos, nós estávamos feitos na vida. A resistência é implacável. Não dorme nunca. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Continuando. A resistência recruta aliados. Essa eu acho muito boa. Acordo tácito por permanecer todos no mesmo lua da sal. Sentem-se traídos. Essa de recruta aliados é muito interessante. Você começa a fazer aquilo que você sonhou. Se dedica àquele trabalho voluntário. Começa a fazer um processo de autoconhecimento. Está fazendo o que você se propôs. As pessoas à sua volta começam a se comportar de maneira estranha. Seus pais ligam, brigam com você. Sua esposa fica com a cara fechada. O marido. O cachorro te morde. O vizinho resolve estudar bateria. Ou seja, tudo começa a gerar um curto circuito à sua volta. Eles não sabem. Não têm consciência. Mas eles estão querendo te boicotar. É terrível para um ser humano perceber que ele está sendo derrotado por aqueles demônios e você está vencendo. Isso o expõe. Percebe? Se alguém está vencendo, eu também poderia vencer. Isso é uma tragédia. Isso expõe a minha mediocridade e gera um nível de angústia que você é tomado como um traidor. Aí ele vai falar desse exemplo, que o Préspede é ótimo. Os exemplos dele são muito engraçados. Ele diz que o maior pecado do caranguejo é pular na borda do balde. Se você ficar lá dentro do balde com todos os outros caranguejos, está bem. Se você pulou na borda do balde, prova que todos os outros são comodistas. Estão no balde por preguiça de pular. Entende? Eu sempre cito aquele exemplo de quando você é pequeno que chegou no colégio e tinha estudado. E nenhum dos seus amiguinhos tinha estudado. Aí você tirou nota e eles quiseram te bater. Porque se todo mundo tirasse zero, a culpa era do professor. Não foi? E você expôs todo mundo que provou que dava para tirar nota. Ou seja, existe um acordo tácito por permanecer na mediocridade. Quem reage é traidor. É árduo. Até mesmo uma pessoa que atua na área literária, por exemplo, a crítica especializada, que em geral não é tão especializada quanto pensamos, é duríssima com alguém que está surgindo e rompendo com a moda, e ousando fazer aquilo que gosta. É duríssima. Aí você olha e vê claramente quem é um crítico honesto e quem é um crítico que está querendo te matar porque você fez o que ele não teve coragem. Você vê claramente quando tem inveja. Então é uma resistência enorme do lado de fora também. Porque as pessoas se sentem incomodadas com alguém que está traindo o comodismo. Resistência e procrastinação. Ele diz que a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas é avançar e dar exemplo. Vai embora. Porque aí você prova que é verdade mesmo. Dá para avançar. E ajuda essa pessoa a ter mais argumentos contra a sua própria resistência. Não adianta ficar lá para trás tentando conciliar. Isso é mais um argumento da resistência. Você não vai conciliar. As pessoas só vão abrir mão se você parar. E parar você não pode. Então avança e dá exemplo. Em determinado momento você vai ver que alguns vão se inspirar em você e vão começar a caminhar. O site dele, de pessoas que escrevem para ele por causa desse livro, vocês não fazem ideia. São milhares de pessoas que se sentiram incentivadas a lutar contra a sua resistência por causa dele. Resistência e procrastinação. Ele vai falar dessas racionalizações. Racionalização é o funcionário que cuida da imagem do chefe. Sempre tem uma boa razão para justificar aquilo que a resistência quer. Como eu falei para vocês, ela não chega com qualquer argumento. Chega com argumento bom, de primeira linha. Então é sempre esse negócio. Num voo é trocado por voo amanhã. Isso se torna um hábito. Sempre daqui a pouquinho, sempre voo amanhã. Tem pessoas, é engraçado porque Brasília é uma cidade grande, mas a gente encontra as vezes com as pessoas na rua. Tem pessoas que estão me dizendo que vem fazer o curso de filosofia na semana que vem. Deve ter uns dez anos. E essa semana que vem ela ainda vem. Até hoje não veio. E não é que a pessoa minta. Não para mim. Mente para si mesmo. Sempre tem alguma coisa, sempre tem um argumento e sempre vai ter. Porque quando é que vai deixar de acontecer qualquer coisa na nossa vida? Só vamos fazer as coisas quando fizermos, apesar de qualquer coisa que aconteça. Recordo alguns dos meus alunos, a gente saía às vezes para fazer propaganda na escola. E era uma coisa incrível porque tudo acontecia quando a gente se combinava de sair para destruir folhetos. Aí a gente tinha uma combinação entre nós. Era um grupo muito jovem, muito alegre. A gente dizia, se vier o apocalipse e o anjo Gabriel entrar pela janela tocando corneta, a gente pede para ele fazer a trilha sonora e vamos entregar folhetos assim mesmo. Porque é só assim que a gente vai. Fora isso, não vamos sair nunca. Porque tudo acontecia, faltava luz, tinha engarrafamento na porta da escola, todo mundo tinha compromisso, não. Agora, se for o juízo final, a gente vai assim mesmo. O anjo Gabriel tocando corneta e fazendo trilha sonora. Fundo musical. Culver artístico. Porque não dá de outra forma. Se você não assume que isso é importante e vai ser feito, pretexto para não fazer sempre haverá. E às vezes cada vez mais complexo. Resistência e sexo. Ele vai dizer que sexo, chocolate, programa na televisão, tudo aquilo que é agradável, traz satisfação a curto prazo, é um prato cheio para resistência. Nem sempre sexo é resistência. Mas ele diz que é uma ferramenta muito boa para ser usada pela resistência. Porque traz uma satisfação rápida. E que você distingue quando é resistência, porque depois gera um vazio interior terrível. Você percebe que você se enganou. Se enrolou para fugir mais uma vez dos seus compromissos. Então, o mesmo com drogas, compras compulsivas, que você sempre acha que está faltando alguma coisa para você, fora e não dentro, TV, gula, etc. Distração com suborno, fácil e barato. A resistência te suborna. Ela oferece trocados. Ela dá balinha para distrair você de fazer o que você tem que fazer. Coisas que trazem satisfação rápida. Porque a construção de si próprio não traz satisfação rápida. É uma das coisas que ele diz do homem que constrói a si próprio, é saber ter essa satisfação adiada. Ele não pode esperar ter resultados rápidos, porque crescer não é fácil, não é rápido. Ele não pode esperar a aprovação das pessoas, porque às vezes vem e às vezes não vem. Então, é uma resistência adiada. Um amor pelo próprio trabalho. E uma das coisas que a resistência vai fazer, é atacar com coisas que trazem gratificação rápida. É uma ferramenta muito comum. Resistência e problemas. Isso eu acho muito engraçado. A pessoa vive se envolvendo em problemas. Ela não percebe, mas ela cria para fugir de fazer o que tem que fazer. Então, o cidadão está doente, brigou com o vizinho, brigou com a família, perdeu o emprego, começou a beber, tem hábito de dormir até estar. Ele inventa problemas para fugir de si próprio. Neurose, ciúmes, qualquer coisa. O artista não tolera a confusão em sua vida, pois isso o impede de fazer o seu trabalho. Então, simplesmente não vai haver confusão na sua vida, porque ele não quer. Se o vizinho parar na porta dele, ele não vai nem olhar, porque ele tem coisa mais para fazer. Ele não vai brigar com o vizinho, não tem tempo para isso. Ele tem coisas mais importantes. Se os pais estão estressados, dizem que hoje eu não falo com eles, eu falo amanhã, eu não vou brigar com ninguém. Eu não tenho tempo a perder com isso. Não vou me envolver em nenhum tipo de confusão. Ele vai dizer de um outro tipo de problemas, que são as dramatizações. Essas são engraçadas, porque essas existem um pacto tácito de dramatização. dizem que tem famílias inteiras, que parecem que elas combinarem entre si, de estar sempre gerando um drama. Quando baixa o nível de drama, alguém vai e apronta alguma. Fulano bebeu e se alcoolizou. Todo mundo blá, 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 blá. A mãe chora, a esposa sai de casa. Terminou aquilo, a filha mais nova aparece com uma tatuagem. Blá, 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 blá. Ele diz que a família toda fica ali colocando combustível no foguete. Nisso ninguém faz nada. Ele diz que a resistência é como se fosse um Papai Noel, que sai rindo com as bochechas vermelhas. Nessa casa ninguém vai fazer nada. Então fica uma cultura de dramatização um atrás do outro. Garante, todo mundo vai ficar envolvido com isso, ninguém vai fazer seu trabalho. Quem tem algo a fazer, vocês já ouviram falar que Leonardo da Vinci deixasse de pintar seus quadros porque estava metido numa dramatização com a família dele? Vocês não sabem nem quem era a família dele. Ele estava lá pintando. Mozart, não, eu estou com um problema existencial, hoje eu não vou compor essa sinfonia. Que problema existencial? Como assim? Não sabia nem o que era isso. Ele estava ali totalmente envolvido no seu trabalho. Quem tem algo importante e sério a fazer, sabe que não tem tempo a perder com esses vícios emocionais que nós criamos como mais uma forma de fugir de nós mesmos. Mas uma desculpa, não, com essa vida difícil que eu tenho ninguém faria nada. Eu acho que todo mundo que fez alguma coisa tinha vida fácil. Tolstói tinha 18 filhos, vocês sabiam? Bach tinha uns 12 e morreram uns 8 pelo meio do caminho. Vocês acham que alguém que fez alguma coisa grandiosa tinha a vida fácil? Ou seja, essas coisas podem ser até verdadeiras e difíceis, mas nem por isso muitos seres humanos deixaram de fazer o que tinham que fazer com elas. Resistência e automedicação. Aí eu achei ótimo, maravilhoso. Muitas doenças são técnicas de marketing. Esse cidadão trabalhou em tanta coisa que é difícil imaginar isso cabendo numa vida só. Ele foi fuzileiro de naval, ele trabalhou no cais do porto, ele dirigiu caminhão, ele vai contar essas histórias por aí afora. Teve uma época da vida dele que diz que trabalhou numa agência de marketing. e que o chefe dele chegava para ele e dizia invente uma doença que nós vendemos o remédio. Aí diz que essas doenças modernas não são criadas por médicos, são criadas por especialistas em marketing. Aí é síndrome do pânico, do ninho vazio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nada mais é do que angústia existencial de não realizar teu sonho. Aí bota mil nomes, aí coloca os justificativos, aí cria medicamentos, cria espada para a pessoa ir para lá, não sei o quê. É uma besteirada que no final não se chega a lugar nenhum. Não é que não exista depressão real, mas muito do que se chama de depressão é angústia existencial por não fazermos o que viemos fazer no mundo. É saudade de nós mesmos, é frustração diante da maneira como vivemos. Então ele vai dizer que depressão e ansiedade podem ser reais, mas também podem ser resistência. Cuidado! Ao invés de autoconhecimento, autodisciplina, gratificação protelada e trabalho árduo, que é a vida de um profissional, de uma pessoa que leva a vida a sério, você se dopa com medicamento para não sentir o chamado da sua alma e vai embora. Está sentindo bem? Ah, o medicamento fez efeito, ele está feliz. Não deveria estar vivendo dessa maneira, ele não deveria estar feliz. Porque a única chance que uma pessoa tem é não estar feliz. Se ela viver uma vida medíocre e estiver feliz, acabou ela. Vocês percebem que, como dizia minha avó, necessidade que ensina o sapo a pular? Você não realiza nada dos seus sonhos e está feliz e está perdido. Então coloca esses elementos, às vezes, como uma substituição da realização, que te permite viver mais ou menos bem e deixar isso para lá. Resistência e vitimização. Isso é engraçado porque eu já convivi com isso e sei que é assim. Eu trabalhava, trabalho até hoje no serviço público, num local onde eu trabalho próximo a vários médicos. e a diretora do local onde eu trabalho era uma cardiologista muito boa e tinha muitos pacientes. Todo dia ela chegava para a gente, atendia 30 pessoas, ela chegava e dava estatística no final. Uma pessoa doente, 29 fazendo drama. No dia seguinte, 35, 25 fazendo drama, 5 doentes. Esses eram dias muito bons. Tinha 5, tinha 7, às vezes 10 doentes quando muito. O resto era drama. Aí ela disse que a especialidade dela era isso que ele estava falando aí. Fazer cara de paisagem e fazer de conta que estava acreditando na pessoa. É mesmo? Você sente isso? Por que você não experimenta tomar alguma coisa? Aí dava lá um remédio para dor de cabeça. Isso vai curar você. Porque na verdade a pessoa tinha carência e queria um pouco de atenção. Não queria mais nada. Então resistência e vitimização. 70, 80% dos pacientes estão fazendo drama. Porque essa doença, essa cruz a carregar, é uma forma deles dizerem dessa maneira, com essa doença, com esse problema eu não posso fazer nada. Então arrumei um culpado. Eu tenho a minha cruz, não posso fazer nada com um problema desse. Você já ouviu aquela piada boba dos dois amigos que eram alcoólatras? E que resolveram ir para uma pescaria? Pararam de beber os dois e resolveram ir para uma pescaria? Conhecem essa? É muito boba e muito ruim. Mas bem adequada. Aqui é a situação. Os dois pararam de beber e resolveram ir para uma pescaria. E aí um deles abriu a sacola do outro cheio de garrafa de cachaça. Ela disse, você está louco? A gente não combinou que ia parar de beber? Você está levando cachaça? Não, você está me interpretando mal, rapaz. Eu estou levando cachaça quando a gente vai para o meio do mato. Você sabe que lá tem cobra. Vai que a gente leva uma picada de cobra. Você sabe que isso aí é bom. É álcool. Não, está bom. Desse jeito, vá lá. Aí depois ele viu uma outra sacola. E isso aí, o que é? É as cobras. Vai que não tem lá. Se eu me livro desse problema, que fria! Então eu estou sempre cultivando os problemas. Porque vai que eu fico bom de uma hora para a outra. Que fria! Como é que eu vou chicar e não fazer nada? Vai que! Então eu jamais posso ficar bom. Sempre tenho que ter uma cruz. E ele diz que isso é um tipo de agressão passiva. Porque a pessoa que é imobilizada pela resistência trabalha também para a resistência das pessoas à sua volta. Chantageando. Sempre ameaçando. Você não me dá atenção. Eu posso piorar. Eu posso morrer. Ou seja, manipula a vitimização para fazer das outras pessoas refém do seu problema. Ou seja, cuidado com vitimização. Não faça isso. Porque além de você alimentar a sua resistência, ainda prende todo mundo à sua volta. Não envolve as pessoas pelo que você pode dar a elas pela sua qualidade como ser humano. Mas pelo medo de você se suicidar, morrer, ter uma crise. Isso é uma manipulação. Uma escravidão. Não se faça de vítima. Que é um dos vícios prediletos do nosso momento histórico. Ele fala claramente isso. Se você está se fazendo de vítima, pare agora. A pior ferramenta da resistência. Resistência é a escolha de parceiro. Ele vai dizer. É muito comum que quando uma pessoa sente uma angústia muito grande por não realizar os seus sonhos, procure uma pessoa que realiza os seus. Então a minha vida, já que eu não posso fazer aquilo que eu sonho, eu vou ajudar fulano. Ele diz. Isso é uma estupidez. Por quê? Em primeiro lugar, o fato de fulano realizar os seus sonhos é um incentivo para você realizar os seus. e não ficar cultuando a obra de alguém e anulando a si próprio. E é ruim para a pessoa também que aceita isso. Porque não pode aceitar que alguém viva tendo como missão a adoração da sua personalidade e se anule. Então não pegue carona na realização de ninguém, porque isso não existe. Realização não tem tamanho para casal. É individual. É uma para cada um. Vocês já devem ter ouvido falar que Clara Schumann compunha a esposa de Robert Schumann. E coisas muito boas agora estão sendo descobertas. E ela não publicava. Sabe por quê? Por medo de obscurecer a carreira do esposo. E é muito estranho. Tanto para ela quanto para a pessoa que aceita uma coisa dessas. Resistência e este livro. Ele vai falar. Quando eu pensei em escrever esse livro, vocês não sabem o que a Resistência me disse. Que eu era romancista. Que isso parecia livro de autoajuda. Que era uma arrogância eu querer escrever um livro querendo me colocar como educador do mundo. Que as pessoas iam interpretar mal. Que isso não ia pegar bem. Que eu não tinha nível para me colocar como educador dos seres humanos. E que era melhor escrever um romance e colocar a Resistência aí diluída. Como se fosse um problema de um personagem. Ela me falou tanta coisa. E eram tão razoáveis os argumentos que eu desisti. A única coisa que me avisou que eu estava errado. Foi o nível de infelicidade que eu comecei a sentir. Aí quando eu sentei e comecei a escrever, passou. Foi uma frustração. Nível de infelicidade eu percebi. Isso tudo pode ser real. Mas não é suficiente para me imobilizar. Ele disse que foi por pouco que ele não escreve esse livro. E tudo que a Resistência falou para ele aconteceu mesmo. Porque ele foi criticado mesmo. Nem por isso deixou de valer a pena. Nós estamos aqui porque ele venceu a Resistência. Hoje falando disso. Resistência e infelicidade. Aí ele vai dizer dos sintomas. Ele vai dizer que parece vida. Mas é resistência. Acontece com todo mundo. Parece uma lógica normal da vida. Mas não. Isso aí é a sequência da resistência. Primeiro gera tédio. Tudo que você faz não é aquilo que você gostaria de fazer. A vida parece um ciclo repetitivo. Onde você está fazendo sempre a mesma coisa. E nada que te dê felicidade nem realização. Depois desgosto. Amargura. Depois, como você está muito angustiado e não gosta de nada que faz. Começa a procurar vícios para poder dar algum sabor na vida. Aí é guloso. É compulsivo. Engorda. Bebe. Às vezes usa drogas. Às vezes fica compulsivo em consumo. Enfim. Começa a procurar distrativos. Depois disso, a insatisfação é tão grande. Porque assim que passa a alienação, a dor, volta. Isso começa a desenvolver patologias. Psicosomáticas. E a pessoa pode chegar realmente a se destruir. Quando não porque eliminou a própria vida. Porque é muito comum. Porque esse tipo de frustração pode gerar depressão e tendência à autodestruição. Porque adoeceu mesmo. Porque não suportou o nível de infelicidade com que vivia. Tem as duas possibilidades. Então ele diz que a cultura de consumo explora isso com remédios e entretenimentos. Ou seja, gera rotas de fuga para que você passe a vida inteira fugindo de si mesmo. Quando eu dou palestra sobre a solidão, eu falo muito sobre isso. A gente ensina como lidar com a solidão e explica que é pior solidão estar desacompanhado de si mesmo. Uma pessoa é mais solitária em São Paulo, na grande São Paulo, do que em uma cidadezinha de 100 mil habitantes. E não adianta você querer ensinar ela a lidar com isso, porque ela não quer lidar com isso. Ela tem medo. Porque a solidão obriga ela a estar consigo mesma. E ela não quer encontrar-se consigo mesma. Então ela desorganiza a sua vida, gera um caos, não sobra tempo para nada. Por quê? Por medo de encontrar a si próprio. Então é um distrativo atrás do outro. Vem de um grupo de amigos, chega em casa, vai para o telefone, liga a televisão. Silêncio e diálogo interno, vida interior, nunca. Não pode sobrar tempo para isso. Porque seria insuportável. A vida é uma fuga de si mesmo. Típico da resistência. Desligar a tomada desse sistema e saber que só seríamos felizes ao fazer o nosso trabalho. Eu contava para vocês, um exemplo bem conhecido nas minhas palestras, mas vale a pena ver de novo. Eu falava daquele herói, a guerra grega, a guerra de maratona que Atenas travou contra os persas. Havia um cidadão chamado Fidípides, que era um guerreiro muito bom, mas também era um corredor muito bom, muito hábil. E essa batalha era muito provável que os gregos perdessem, porque os persas estavam numa maioridade numérica, então eles vão na expectativa de perder. E se os persas vencessem, viriam e destruiriam Atenas, profanariam os templos, acabariam com tudo. Então eles tinham combinado que num determinado dia, num determinado horário, os próprios gregos que ficaram na cidade, iam recolher todos os símbolos sagrados e iam abandonar Atenas. Mas se Atenas ganhasse a batalha, tinha que avisar, porque senão a cidade seria destruída e ia abandonar. E não é que eles ganharam, sei lá como, mas ganharam. Essas coisas históricas que a gente não entende, eles ganharam. Aí mandaram Fidípides, que era rápido para poder avisar os habitantes de Atenas. Daí nasceu a competição da maratona. Aí ele vai feito um louco, correndo para Atenas. Diz que é corrida, depois de uma batalha tão exaustiva, que ele chega lá e só tem fôlego para falar uma palavra. Vencemos e cai morto. Puf! Eu acho muito interessante essa história. Porque imaginem vocês, se ele não tivesse tido fôlego para falar essa palavra. Atenas seria destruída, porque ele não disse a palavra que lhe correspondia. Vocês percebem que a gente veio ao mundo também para dizer uma palavra? E que muita coisa vai deixar de ser construída ou vai ser destruída, porque nós não dissemos o que nos correspondia? Antes de tombarmos, temos que garantir que a nossa palavra, a palavra sagrada, aquilo que viemos ao mundo para pronunciar, seja pronunciado. Alguma coisa vai se perder, alguma coisa sagrada vai ser destruída. Se nós tombarmos sem dizer aquilo que viemos dizer. Resistência e fundamentalismo. Ele vai dizer que, na verdade, o artista e o fundamentalista, são pessoas que partem mais ou menos de um ímpeto comum. Que é esse ímpeto de encontrar a si mesmo, se realizar. Mas um retrocede por medo e o outro avança. Mas tem mais ou menos a mesma raiz. O artista e o fundamentalista buscam ambos, os mistérios da existência como indivíduos. Ele vai falar dos estágios tribais. Ele diz que é uma coisa interessante, porque quando você vive numa tribo, uma comunidade pequena, a vida está toda definida. Toda definida. Todos os indivíduos, o que vão fazer, os papéis sociais. Quando a sociedade explode para uma cidade de não sei quantos milhões, como uma São Paulo, por exemplo, e muitas outras por aí, a vida fica impossível controlar indivíduo por indivíduo. Então dá uma margem de liberdade, onde cada um tem que encontrar o seu significado por si mesmo, e não definido pela sociedade. Alguns, quer porque as condições favoreceram, quer porque já tem mais maturidade para isso, alavancam para cima e realmente desenvolvem a sua criatividade e criam a sua vida. Outros se assustam com isso e consideram toda a inovação, toda a individualidade, lembram daquela menina que ousou estudar, aquela que ganhou o Nobel da Paz? Toda a individualidade, toda a inovação é diabólica. Que bons eram aqueles tempos onde tudo estava definido e a vida estava toda prescrita. Ou seja, querem a volta ao fundamental, uma volta ao passado, onde a vida era melhor. E eles não consideram que o mundo tem algum mistério a descobrir, alguma verdade. O mistério a verdade já está em um determinado livro, já foi revelado por alguém. Não há mistério nenhum para descobrir. Há simplesmente que obedecer a determinados preceitos e destruir a inovação. Então, não é que o fundamentalista não tenha criatividade, mas a criatividade dele é voltada, sobretudo, para a invenção de um diabo, contra o qual ele vai lutar a vida inteira. Ele vai se definir em oposição a esse diabo. E o diabo, se você for olhar simbolicamente, é a voz da sua vocação chamando ele para se realizar. Fugir daquele script de opções bem restritos. Então, a voz contra a qual ele luta, o seu diabo, em geral, são as exigências da sua alma querendo que ele crisse. E ele reage violentamente, demoniza essa voz, por medo. E toda a criatividade dele é voltada não para a construção, mas para a destruição desse diabo. Não há verdade a buscar, a verdade já foi revelada, quer num livro religioso, quer num livro político, marxista, seja lá o que for. A verdade já está revelada e há que ser fiel a isso e voltar para o passado. E se torna um rolo compressor para destruir tudo que foge a esse script. Tudo que foge, todo tipo de individualidade, todo tipo de realização, é demoníaca. Eu acho interessante porque a postura dele é bem humilde. Eu também acredito nessas coisas que ele diz. Ele fala que o artista teve circunstâncias favoráveis, bom karma. Ele acredita na humanidade, no seu lento progresso. O fundamentalista acha que a humanidade está indo para o buraco, para o inferno. Não vê nenhuma esperança. E tem um impulso criativo. O fundamentalista, a verdade já foi revelada, o mundo está decadente e ele busca a volta ao fundamental. Ele vai dizer, olha, eu não diria que eu, se nascesse em circunstâncias muito adversas, conseguiria me afirmar como artista. Apesar de que a minha vida não foi tão fácil. Mas nasci numa circunstância que pelo menos não me bloqueou tanto. Porque eu não tenho tanto nível assim para se nascesse num país, talvez muito fanatizado, com um nível de repressão muito grande, eu me impor sobre isso. Às vezes são circunstâncias muito difíceis e a pessoa não tem maturidade para se impor sobre aquilo. Eu também acho a mesma coisa. Acho que a gente tem que aproveitar aquilo que a tradição oriental chama de bom karma. Nesse momento você tem condições de buscar você mesmo. Você acha que nós, no nível evolutivo que temos, falo de mim, se eu nascesse lá no seio da Rocinha, da favela da Rocinha, no coração do Comando Vermelho, será que conseguiria ser filósofa? Garanto para vocês que não. Uma adversidade desse tamanho, no nível que eu tenho hoje, não conseguiria me sobrepor a ela. Então tive condições, como se diz, kármicas, positivas, circunstâncias que me favoreceram. Aproveito isso e procuro ganhar o máximo tempo que eu posso para fazer algo útil com essa vida. Na raiz, o fundamentalismo e a arte nascem da mesma coisa. A presença diante da possibilidade de construir a si próprio, a presença diante da individualidade, um retrocede com medo e o outro avança. Um demoniza isso e o outro toma isso como um processo de evolução necessário e procura fazê-lo também pela humanidade. Então, em geral, os fundamentalistas para isso são fracassados, buscando restabelecer a esperança e o orgulho. E são destrutivos. É muito comum quando países perdem na guerra, quando passam por dificuldades econômicas e sociais muito graves. Ao invés de reconhecerem os seus defeitos, começa a demonizar países estrangeiros. O imperialismo norte-americano que nos deixou assim é fulano, é ciclano. Não foi uma incompetência nossa para administrar nossa vida. Tem que culpar um demônio externo para não assumir seus próprios erros. Aí é uma panela para nascer fundamentalismo. Resistência e crítica. Muito bonito também isso que ele fala. A crítica é um sintoma claro de resistência. Uma pessoa que está lutando para realizar seus sonhos não tem tempo nem interesse em criticar ninguém. Muito pelo contrário. Se ela dá uma sugestão para alguém é para ajudá-lo a crescer e não para quebrá-lo. Crítica é um sintoma de uma pessoa que está sendo derrotada pela resistência e não admite que alguém esteja vencendo. O crítico é uma pessoa que tem que transferir para fora o seu fracasso. É um amargurado. Porque o homem que se realiza não tem tempo para estar procurando defeitos em ninguém. Muito pelo contrário. Procura ajudar os outros a crescerem quando é solicitado para isso. Tem uma característica clara da resistência. Resistência e falta de confiança em si mesmo. O que você acha? Será que eu sou um artista? Será que eu sou um filósofo? Será que eu não sou não sei o quê? Eles dizem que isso é sinônimo de ser. Porque quando uma pessoa tem dúvida, é sinal de que tem medo. E o medo, em geral, está apontando na direção que você tem potencial. O vaidoso, o arrogante, em geral, não é. Olha como eu sou bom. Sou tal. Imagina, não tenho dúvida nenhuma do que eu sou. Ele diz que a resistência é o modo de rir desse tipo de pessoa. Porque ao acreditar que já é, não tenta ser. Fica bloqueado nesse nível. Aquele que tem medo, que tem dúvida, vai lutar. Vai crescer palma a palma. Vai ganhar guerra, trincheira por trincheira. Então, o fato de você ter medo de algo, já é um bom sintoma que provavelmente é por aí. Já viram falar daquela menina aqui de Brasília? Que tinha pavor de peixe. E foi se dedicar ao esporte de velejar, barco à vela. Ela disse, ou eu corria do peixe ou eu corria para ele. E foi enfrentar o seu medo e conquistou uma carreira esportiva internacional. O medo sinaliza, por aqui você tem potencial. Ou a gente corre dele ou corre para ele. Resistência e medo. O medo é um indicador do tamanho da resistência e do tamanho do sonho. Exemplo do ator que aceita papel porque o teme. Ele fala que tem um programa de entrevista nos Estados Unidos e pergunta, Fulano, por que você fez tal personagem? Porque eu tinha muito medo disso. Ou seja, o tamanho do medo tem a ver com o tamanho do desafio que ele te oferece, o tamanho do crescimento que você vai sair do outro lado. Então essa questão de medo não precisa estar na sua frente te freando. Pode estar atrás e empurrando. Já já paramos para o intervalo. Não fiquem desesperados. Resistência e amor que são proporcionais. Ele diz, se nós não amássemos esse sonho, não teríamos medo. A resistência é proporcional ao potencial de amor que temos pelas coisas. Eu amo demais esse sonho. Por isso me gera tanto medo e tanta resistência. E isso garante que no final a realização também será enorme. Resistência e ser uma estrela. É aquilo que falávamos ainda há pouco. O cidadão que se acha de que a resistência adora vaidosos. Jung chamava isso de inflação do ego. Eu sonho que estou no quinto degrau quando estou no primeiro. É uma beleza. Não vai fazer nada. O primeiro tombo que levar não levanta mais. Uma pessoa que quer realizar os seus sonhos de fato, ele tem paciência, persistência e não tem fantasias. Sabe que vai ter que passar por críticas. Sabe que ninguém vai reconhecer. Sabe que isso, sabe que aquilo. Tem paciência. Garante a si próprio. Ele se avaliza a si próprio. Não precisa de aprovação externa. Se realiza fazendo o que faz. Não espera que nada seja fácil. A natureza não dá saltos. Esse tipo de fantasia de vou lá, vou vencer. Isso é ótimo. Resistência e derrota é esse tipo de pessoa com um sopro. Resistência e isolamento. Isso é muito bonito. Tem uma passagem que ele fala que o homem, quando se afasta do acampamento, quando se afasta do coletivo, ele acha que as pessoas vão abandoná-lo, que vai ser negado pela tribo, que ele não vai ter amigos, a família vai se afastar. Isso dá um medo terrível. E ele diz, olha, isso é o tipo de coisa que não acontece. É só você se afastar de um grupo e você vai começar a se aproximar de outro. Outras pessoas que também estão lutando. Tua própria obra é uma companhia maravilhosa. Você não vê um artista se sentindo solitário fazendo aquilo que se propôs a fazer. Ou uma pessoa que trabalha em prol da humanidade, que está acompanhada dos seus sonhos sempre. Virão outras relações, virão outro mundo. Ele diz, automaticamente quando o homem se afasta do acampamento, a musa pousa no seu ombro como uma borboleta. Ou seja, não existe essa sueridão. Ele diz, eu, por exemplo, estou na companhia dos meus personagens, que às vezes são mais interessantes que qualquer pessoa que eu conheço. Não vejo nem o tempo passar como uma criança quando está brincando. Às vezes o nosso trabalho é uma versão de nós mesmos mais envolventes do que qualquer pessoa real. Olha que lindo! Assim que nos afastamos do clarão da fogueira, nossa musa pousa em nosso ombro como uma borboleta. O ato de coragem, infalivelmente, evoca aquela parte mais profunda de nosso ser que nos apoia e nos ampara. Ou seja, o homem que encontra a si próprio nunca está sozinho. Ele pode estar com as pessoas, e tem alguma coisa para oferecer às pessoas, e quando está consigo mesmo também está curtindo. Mas quando está com as pessoas é aquele que mais tem a dar, mais tem a compartilhar. Existência e cura, também é muito engraçado, porque ele vai falar desses locais terapêuticos da moda. A pessoa vai lá, estou muito frustrado, estou muito angustiado, toma tais medicamentos naturais, faz ginástica, faz não sei o quê, para poder melhorar o estresse. Ele diz, olha, a nossa essência, essa que quer se manifestar através da nossa obra, ela não sofre nada com as adversidades da vida. Muito pelo contrário, ela até se enriquece. É mais uma possibilidade que ela vai somar com uma experiência. Esses locais são para mimar a personalidade, e não para melhorar a tua essência para ela se manifestar. A nossa essência, ele diz, é a prova de bala. Ela não é atingida por circunstâncias externas. Se você mergulha dentro de si mesmo e se encontra, esse centro teu, o sofrimento que te possa provocar vai até enriquecê-lo, vai dar mais experiência para ele. Você vai ver que esses grandes romancistas da história, quando sofriam, escreviam um romance melhor. Quanto mais os discriminavam, melhor. Existe algo dentro de nós que só se enriquece com a experiência que está acima das circunstâncias. Má personalidade não vai ajudar você a ficar melhor, porque quando você voltar para a vida, vai sofrer de novo e vai ter que voltar para um spa. Toda vez que a vida te der uma pancada, vai ter que ir para um spa, é melhor você criar um spa e viver lá dentro. Porque o processo de criação está sujeito a todo tipo de sofrimento. Resistência e apoio. Eu vou reunir os meus familiares, vou contar o meu sonho e eles vão me ajudar. Isso é o tipo de coisa que é uma declaração de incompetência. Fazer aquilo que você tem que fazer é só você, ninguém vai entender. E você não pode fazer com a força dos outros, é com a tua. O máximo que as pessoas podem fazer é ficar abanando para você lá no porto. Ninguém pode fazer por você. Ou você tem a força para fazer ou não vai dar. Não se realiza sonhos com energia emprestada. Ou seja, buscar apoio, buscar locais para relaxar e tirar o estresse. Ele vai falar sobre a experiência dele como fuzileiro naval. Capacidade de conviver com a adversidade, considerar até um certo orgulho disso. Esse centro criativo que é a nossa essência como seres humanos, não se atinge por nada. Muito pelo contrário. As adversidades até excitam o seu espírito de desafio e a sua imaginação. A energia psíquica gasta remoendo tudo o que fizeram com você, é perda de tempo e resistência. Ah, como o mundo é injusto. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Meu pai me disse tal coisa quando eu era pequeno. Como é que eu posso ser uma pessoa realizada com um passado desse? Esquece. Resistência. As pessoas que foram realizadas tiveram pais e mães de todos os tipos da história da humanidade. E fizeram o que tinham que fazer apesar de tudo isso. Esquece. Queixas, lamúrias e autopiedade. Resistência e racionalização. Também muito interessante. Ele vai dizer que a racionalização é o agente que trabalha com o assessor que cuida da imagem do chefe. Sempre justificativas plausíveis para você não fazer as coisas. Mas nenhuma delas é suficiente, como a gente já falou. Já teve gente doente, já teve gente cancerosa que ganhou a Olimpíada, já teve gente cheia de filho que escreveu romance, já teve gente com deficiência física que descobriu os mistérios da astronomia, já teve gente com problemas enormes que nem por isso deixou de ir lá e dar o seu recado. Portanto, pode ser até que os argumentos da resistência sejam verdadeiros, mas não são suficientes para te deter. Ou seja, mais uma enganação. E a resistência pode ser vencida. As grandes obras da humanidade são prova disso. Se alguém não tivesse vencido a resistência, quem fez a Nona Sinfonia? Quem construiu Santa Sofia? Quem esculpiu Moisés? Se alguém não tivesse vencido a resistência, as coisas mais belas que a gente tem não existiriam. As grandes obras são rastro daqueles que venceram a resistência. E se um venceu, é sinal de que nós temos essa possibilidade. Não quero dizer que nós vamos construir Santa Sofia nem o Moisés, mas algo de grandioso proporcional às nossas possibilidades vamos fazer, porque o ser humano é um ser grandioso e veio ao mundo para deixar sua pegada. E não pode se permitir nem se acomodar à mediocridade, porque isso é a raiz da infelicidade de todos os mares do mundo. A gente vai entrar na segunda parte, vamos fazer o nosso intervalo. Ele diz, olha, a minha vida se divide em antes e depois de me tornar um profissional. A palavra amador vem de amor. Mas em geral o pessoal tem a ideia de que um profissional é aquele que trabalha por dinheiro e o amador trabalha por amor. Não é bem isso. O amador na verdade é uma pessoa que não tem a seriedade, o compromisso e a responsabilidade que permite ele vencer a resistência. Ele leva as coisas como um esporte, como uma brincadeira. Ele leva a sua vocação como um esporte, como uma coisa secundária na vida. E isso não dá a ele a garra e o entusiasmo e a força suficiente para vencer a resistência. Então o amador não chega a amar. Ele tem uma paixão pelas coisas, mas não chega a ter um amor comprometido o suficiente para fazer as coisas. Então ele vai falar um pouco sobre a lógica de um amador e de um profissional. O amador faz as coisas por diversão, quando sobra tempo. Imagine você, sei lá, um poeta. Quando eu tenho um tempinho sobrando eu vou lá e escrevo uma poesia. Um escritor, uma pessoa que faz um trabalho social, eu não tenho nada para fazer e vou lá e faço um pouquinho. Isso é típico de um amador. O profissional faz para valer sempre, todos os dias. Da mesma maneira que ele trabalha e isso alimenta o seu corpo e tem que ser todo dia, o seu sonho alimenta a sua alma e tem que ser todos os dias. Ele tem um compromisso constante com isso. O amador faz isso como passatempo. O profissional age por vocação. É inexorável. Ele sabe que isso é a coisa mais importante da sua vida. O amador se dedica a isso tempo parcial, o profissional, o tempo integral. Todo o tempo que ele pode dispor para fazer aquilo que ele acredita como nobre, como bom, ele vai dedicá-lo. Não existe nada mais importante na sua vida do que a realização da sua alma. Ele vai levá-lo a sério. Ele luta diariamente por isso. O amador tem isso como um bico, como uma ocupação secundária. Enquanto que o profissional é uma atividade real de dedicação integral. Para ele é uma questão de vida ou de morte. E da mesma maneira que um profissional, digamos, dentro de uma relação de trabalho, está ali todos os dias batendo o seu ponto, tem uma responsabilidade, tem um compromisso, o profissional também tem. E por isso ele chega a vencer a resistência e fazer coisas dignas de nota. Você não vai encontrar uma pessoa que tenha feito alguma coisa importante na história, que atuasse só de vez em quando quando não tinha o que fazer. Um grande artista? Um grande guerreiro? Um grande político? Um grande ativista social? Uma pessoa que tenha feito algum trabalho pela humanidade? Quem que só atuava quando não tinha nada para fazer, como diversão, como hobby? Vocês percebem que aqueles que fizeram algo deram a sua vida por isso? Era uma dedicação séria, constante e perseverante. Isso é um profissional. Ele vai dar algumas dicas de como ser um profissional. Muito interessante, diz que esse escritor, Somerset Nolgan, perguntaram para ele. Você escreve sempre ou só quando tem inspiração? Ele teria respondido, eu escrevo apenas quando a inspiração vem. Felizmente, ela vem todas as manhãs às nove em ponto. Lógico, só quando a inspiração vem. Mas eu me preparo e crio todo o cenário para ela vir. Ela vem todo dia, porque eu estou ali todo dia. Ou seja, pontualmente, todos os dias eu sinto o trabalho e espero por ela. Faço a minha parte. Abro as condições para que ela venha. E ele faz exatamente isso, Prestes. Inexoravelmente, naquele horário, na frente do seu computador. Pontualidade, seriedade. Sintonizar o relógio com o da Musa. Então, ele fala um pouco do dia a dia dele. Ele acorda, faz os seus afazeres diários. Limpa a casa. Isso é muito bonito. Mais adiante, ele vai falar sobre isso. Deixa o ambiente mais adequado possível. Ele considera que a ordem física influencia na ordem mental. Uma passagem linda que ele diz. Eu limpo até o capachozinho da porta. Para que as musas, ao entrarem, não sujam suas roupas. E senta, faz uma oração. E começa a produzir. E trabalha até o horário marcado. Ele bate ponto. Vamos ver como é bonito ele falando disso. Ele diz que você tem que ser inexorável com a resistência. Um alcoólatra sabe que quando ele para de beber, um único drink o derruba. A mesma coisa com a resistência. Uma única paradinha, você não vai voltar mais. Parar três meses para fazer outra coisa. Mas para para sempre. Não pensem que isso que eu faço é porque eu acho que o meu trabalho é imprescindível. Se eu não fizer, a humanidade vai morrer. É imprescindível para mim. Que venha ao mundo para ser humano. É o resultado da minha existência. Talvez a humanidade viva bem se eu não fizer o que tenho que fazer. Não seja tão importante assim. Mas para mim é imprescindível não viver em vão. Não posso abrir mão de ser aquilo que eu vim ser. Porque senão eu não vou ser nada. Porque o pessoal o acusa de se considerar importante demais. Seu trabalho vai fazer muita falta. Cuidado que isso é argumento da resistência. É fazer falta para você. Para você é uma questão de vida ou de morte. Ele fala a respeito como se fosse uma caçada. Ele fala do abutre que fica voando na frente da casa dele procurando um rato. É uma questão de sobrevivência. Se ele não pegar aquele rato não tem comida para os seus filhotes. Não tem como ganhar aquele dia. Ele diz que ele faz o trabalho dele. Ganha aquele dia e dorme o sono dos justos. Cumpriu a sua caçada naquele dia. Pegou a sua presa. Fez o seu trabalho. Mas ele sabe que quando ele acordar a resistência vai estar esperando ele para o café da manhã. Não se vence definitivamente. Todos os dias é uma batalha. Como se sentir um pobre coitado. Isso é ótimo. Ele fala que ele foi fuzileiro naval. Foi de fato. Está na biografia dele. Você sabe o que é um fuzileiro naval americano? Um mariner? Aquela turma barra pesada. Ele diz que todo mundo pensa que os mariners são terríveis. Capazes de fazer qualquer coisa. Eles não são tão bons assim não. Mas na verdade teve uma coisa que eles me ensinaram que foi de uma utilidade tremenda. que é se sentir um pobre coitado. Eles adoram ser pobres coitados. A marmita deles é a mais fria de todas as forças armadas. A corporação deles é a que mais tem baixas. Eles são os que mais passam por dificuldades, frio, fome. São aqueles que vivem as maiores adversidades. Eles têm orgulho disso. Dizem que eles falam que o pessoal das outras forças armadas são os fracotes. Não sabem o que é se sentir um pobre coitado. Dizem que quanto mais desgraça tem, mais eles ficam orgulhosos. Eu sou um pobre coitado. Ou seja, eu sou resistente, estou preparado para a adversidade. E ele diz que assimilou isso. Porque se você não assimila isso, você não consegue realizar nada. Ele diz que artista e qualquer um que assuma o seu trabalho é voluntário para o inferno. Para passar por isolamento, inveja, crítica, insegurança, etc, etc. Trata-se de uma guerra. Peguem esses filmes que tem aos montes falando de algum homem que fez alguma coisa expressiva na vida. Estou falando para vocês só de artistas, mas qualquer coisa. Tem um filme que se chama Caçador de Troia, que mostra o descobridor das ruínas arqueológicas de Troia, Henrique Schillemann. Até tentar matarem ele, tentaram. Debochavam dele, diziam que depois que ele saísse, porque Troia era considerado lenda, né? Depois que ele terminasse de procurar Troia, ele ia procurar a casa da vovozinha do Chapeuzinho Vermelho. Era motivo de tchacota. Motivos de agressões, às vezes físicas. Toda pessoa que tentou realizar os seus sonhos, teve que saber se sentir um pobre coitado e ter um certo orgulho disso. Porque é uma guerra. É uma guerra interna que provoca resistência externa também. Não é fácil. Incomoda muita gente, provoca inveja. Provoca todo tipo de hostilidade. Se você não tem um certo orgulho de se sentir um pobre coitado, é que nem o pessoal disso. São fracotes. Não vai dar. Não vai dar conta da batalha. É largar pelo meio. Todos nós já somos profissionais. Como? No nosso trabalho. Pela sobrevivência física, fazemos tudo. O chefe é chato, o chefe implica, o chefe às vezes é neurótico. A gente suporta tudo. Está lá, bate o seu ponto. Só sai depois que toca a sirene. Não é? Ou seja, tem resultados no mundo real. Domina a técnica. Tem senso de humor sobre o que faz. Ou seja, não dramatiza muito seus erros. Eu vejo às vezes pessoas, porque a essa altura eu tenho 26 anos de Nova Acrópole. Ao longo desses anos muitas pessoas já passaram, já foram meus alunos, entraram e saíram. E às vezes acontece de eu ver essa pessoa muitos anos depois no seu ambiente profissional. Aí você percebe que uma pessoa que gostava do curso, gostava do que a gente ensinava, mas não teve perseverança o suficiente para vencer a resistência e continuar ali duas horas por semana fazendo um curso que estava proporcionando para ela crescimento. Não conseguiu vencer a resistência. Mas no seu trabalho está ali, 20 anos, 30 anos e não falta. Por quê? Porque o físico não admite que você baixe a guarda e deixe de alimentá-lo. Mas a alma, sim. Não tem tanta sensibilidade ao chamado da sua alma. Ou seja, tem a capacidade de perseverança e constância quando é para aquilo que lhe interessa. E ainda não despertou um interesse por nada mais sutil. Nós somos profissionais no nosso trabalho. Estamos lá, comprometidos a longo prazo. O ano que vem a gente vai estar trabalhando. Se não for sem esse emprego, outro. E estaremos lá todo dia batendo ponto. O amador é aquele cidadão que não comparece todos os dias, não fica o dia inteiro, os riscos são ilusórios e falsos, porque ele acha que se ele não realizar o seu sonho, não vai acontecer nada. Não recebe remuneração. Ele vai explicar esse detalhe. Identifica-se demais. Se ele cometer algum erro, ele morre, porque ele não suporta crítica. Não possui senso de humor e não se expõe a julgamento no mundo real. Você escreveu uma poesia, você mostra para quem? Para o seu melhor amigo. Ah, que lindo! Como você escreve bem. Ele está falando para agradar você. publica no jornal e vê o que vão dizer. Aí você está no mundo real. E aquele que quer realizar os seus sonhos, quer pisar no mundo real, ainda que seja para ser achincalhado, mas no mundo real. E não numa rodinha de amigos que vão dizer só o que lhe agrada. Entende? Então, o amador vive num mundo fantasioso e não leva a sério o seu sonho. História do King Kong, que macaquinho simpático, né? Ele tinha feito vários roteiros já, o Stephen Prestes, e não conseguia vender nenhum. Já tinha uns nove roteiros para o que ele fala. Aí ele conseguiu essa oportunidade de fazer o roteiro do King Kong 2. Foi o maior fracasso da face e da terra. Ele diz, olha, eu convidei os meus amigos para irem para a Van Premier, para o lançamento do filme. Só tinha os meus amigos no cinema. Eu tinha programado uma festinha e depois eles sumiram todos de vergonha. Nunca tinham visto um filme tão ruim. Foi um fracasso. O crítico do jornal disse assim, eu espero que o seu nome não seja realmente Stephen Prestes, para não envergonhar os seus pais. Aí diz que um amigo ligou para ele e disse, e aí, você vai desistir? Não, agora eu estou no mundo real. Eu tive uma derrota, mas no mundo real e não mais no mundinho de fantasia da meia dúzia dos meus amigos. Agora que está começando. Eu tive um fracasso, mas é melhor você fracassar na arena do que ficar só nos bastidores ou na porta a vida inteira. Agora eu estou na arena. Ou seja, agora é para valer. O profissional sabe que esse amor em demasia, tipo paixão do amador, vai gerar um envolvimento emocional tão grande que ele não vai conseguir fazer nada. A primeira crítica vai derrubá-lo, a sua ansiedade não vai deixar que ele se concentre, vai depender da aprovação externa. Então ele tem necessidade de ter uma certa frieza, um certo distanciamento. Então o profissional diz que tem que ter a mentalidade da marmita, como se ele fosse assalariado. Eu sento todos os dias e escrevo. Não me importa se vão gostar ou se não vão gostar. Estou cumprindo o meu dever com a minha alma. E é como se eu fosse ali um empregado, um profissional. Ele diz, eu faço reuniões. Sabe as empresas que fazem reunião toda segunda-feira com seus funcionários para discutir a pauta da semana? Eu faço uma reunião comigo mesmo e discuto a pauta da semana e depois eu cumpro. Ele chegou ao ponto, ele vai falar já já disso, de criar uma empresa. Ele chama de Você S.A. Onde tem ele patrão e ele empregado. Para ele cobrar dele mesmo pontualidade, frequência todos os dias. Ou seja, tem que ter um certo distanciamento que permite que ele se concentre no seu trabalho. Não dramatize nem as vitórias nem as derrotas. E não seja derrotado por essas circunstâncias que são sempre difíceis. Então atuar por dinheiro, como se fosse, arrefece a febre. Inculca sangue frio, inexorabilidade, mentalidade da marmita. A pessoa que realiza o seu sonho é soldado de infantaria. Estarei todo dia, fez sucesso, não fez, não importa. Eu amo o meu trabalho. Resistência adora orgulho e presunção, vaidade e afetação. A musa favorece os que trabalham com afinco e sobriedade. Sem pressa e sem pausa. Eu tenho um salário, estou aqui para ganhar o meu pão. O meu salário é a realização da minha alma. Ainda que não entre nem um tostão, mas eu faço de conta que entro. Eu compro horários, eu tenho uma responsabilidade. Isso não é brincadeira, isso é sério. Entende? O amador, ele acha que se ele não fizer, não dá em nada. Isso é terrível. Ele realmente não vai fazer nada. Um profissional é paciente. Ele diz que a resistência usa a fantasia das pessoas como sua armadilha predileta. Vou escrever um livro, vou me tornar um escritor famoso. Não vai acontecer nada no seu primeiro livro. No segundo, aliás, talvez não consiga nem quem publique. Ele diz que vários livros dele foram para lixeira, sem que ninguém desse. Vários, estou brincando. Só roteiro de cinema, nove. Não vai acontecer nada, mas você vai ter vencido a resistência. Não importa se o que está ali vai ser publicado, vai ser lido, mas você venceu a resistência. Abriu um espaço de responsabilidade, foi criando técnica, foi dando condições para que em determinado momento a musa agisse através de você. Então, profissional, seriedade, responsabilidade, toda a gente se dedica a um sonho ou se dedica como um profissional, ou não vai fazer nada. Sonho não é hobby, isso é coisa de amador. E amador é derrotado pela resistência em dois tempos. O profissional tem a mentalidade da formiga, paciente, preparado para trajetos longos. Ele sabe que tudo custa o dobro e demora o dobro do planejado. Ele não tem expectativas, ele trabalha sem pressa e sem pausa, todos os dias. Um profissional busca ordem, como eu falei para vocês, para que as musas não sujem suas vestes. Como é lindo isso! Já já ele vai entrar nessa parte mais metafísica. Ele acredita que existe todo um cerimonial para gerarmos um trabalho. Então a ordem é fundamental, a ordem favorece a ordem mental. Ele conta que ele morava na caçamba da caminhonete Chevrolet dele por muitos anos. Que era uma bagunça tão grande que ele tinha que tirar uma tonelada de roupa suja para achar a máquina de escrever dele lá embaixo. Ele diz, não me admira que eu não criasse nada que preste, porque a musa não manifesta num espaço desse. É necessário ordem, ordem física, para que haja ordem mental. Um profissional concentra-se na técnica, domina o como e deixa o que para os deuses? Rito. Ou seja, ele procura a responsabilidade, a ordem, dominar toda a técnica que ele precisa, e ele sabe que a inspiração vai vir quando ele se tornar digno. Mas a inspiração não é dele, vem de cima. Se ele cumpre todo o rito, faz tudo aquilo que lhe corresponde, parece que tem algo que daqui a pouco ele vai falar disso, um algo mais que desce sobre você e te honra com a inspiração. Se você cumpre o rito, coloca todas as coisas no seu devido lugar. O profissional não aceita desculpas. Se ceder hoje, tem dupla chance de ceder amanhã. Ou seja, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com gripe, amanhã a tua gripe vai piorar. Ou você vai inventar uma coisa mais grave ainda. Se você ceder um dia, a probabilidade de amanhã ter dois, três, dez e não voltar mais, você deu espaço para a resistência e ela vai entrar com tudo. Ele fala que é que nem telemarketing. Se você disser alô, você está perdido. O profissional nem atende o telefone. O profissional não atende o telefone. Olha que lindo! Para que as musas não sujem suas vestes. Ele limpa até o capachinho da porta, porque ele está à espera das musas. Para que elas não sujem as suas vestes. Ele senta e trabalha com todo o rito. Os objetos que para ele são simbólicos. E uma oração, inclusive. Que é a invocação às musas de Homero. Lindo! Lindo demais! Um profissional é preparado. Trabalha no mundo real, com a diversidade e oportunidade. Ele sabe que campo perfeito só no céu. Ele foi jogar golfe na Escócia. A praga, né? Porque os escoceses são o diabo nesse esporte. Aí diz que ele foi dar uma tacada perfeita. Aí bateu o vento e arrastou a bolinha dele para o outro lado. Aí diz que o Cade, que segura lá os tacos, olhou para ele, assim sorridente, debochado. Só tem que contar com o vento. Diz que ficou... Ah, mas o vento... Só tem que contar com o vento. Faz parte. Ou seja, você está no mundo real, tem vento. Tem tudo. Você tem que contar com todas as circunstâncias e descontar o vento, para que a tua bolinha chegue na caçamba. Sabe que mundo ideal sem vento, sem trepidação do terreno, só se você estiver jogando golfe no paraíso. Aqui sempre vai ter essas coisas. Ele conta com isso. Você prepara cada vez mais. A resistência é fértil e astuta e terá armas diferentes todos os dias. O objetivo do profissional não é ter um êxito, que amanhã o meu nome vai estar no jornal. O objetivo do profissional é todo dia vencer sobre mim mesmo. Todo dia ser vitorioso sobre a resistência. Eu ganhei o meu dia. Eu durmo o sono dos justos. Porque eu fiz o que me correspondia no dia de hoje. O prêmio do profissional é o sono dos justos. Eu ganhei o meu pão de hoje. Cumpri minha missão. Ele não espera glórias, não espera reconhecimentos. Ele garante a si mesmo. Honra aquilo que lhe corresponde e descanse em paz. Um profissional não se exibe, não ostenta, embora tenha seu estilo próprio. Acho muito bonito, aquele pianista maravilhoso brasileiro que hoje é um dos maiores do mundo, Nelson Freire. Fantástico! Ele diz num documentário sobre a vida dele, que se vocês não assistiram não sabem o que estão perdendo. Ele é uma figura muito especial. Ele diz, quando começam a me aplaudir demais, eu saio de cena. O pessoal diz que isso é petulância minha. Não! Eu não quero desonrar os méritos que não são meus, são da música. Entende? Começa o pessoal a fazer muita adulação, muita... Eu não gosto. Eu saio de cena e vou embora pro meu camarote. Não são meus os méritos, é da música. Ela só passa por mim. Mas é uma humildade, uma simplicidade tão grande que você sabe que ele realmente se sente assim. Um pontífice, uma ponte através da qual a música passa, mas o mérito não é dele. Ele diz, um profissional é assim. Ele é uma ponte, ele é um canal. Ele sabe que as coisas se fazem através dele, mas ele não é dono da beleza. Ele só cria as condições para que a beleza se manifesta através dele. Entende? Então é um cerimonial realmente. Ele procura ser digno. Um profissional se dedica a dominar a técnica. Aprende do passado para ter arsenal de ferramentas quando a inspiração vier. Ele fala muito desse cidadão. Um profissional não hesita em pedir ajuda. Sabe que qualquer arte é inesgotável. Procura aprender com quem tem algo a ensinar. Ele fala mil vezes um cidadão que eu não saberia que existe se não fosse ele. Se chama Tiger Woods. Já ouviram falar? Acho que é o maior esportista da área de golfe do mundo. Imaginem o que eu entendo de golfe. Mas ele fala que esse Tiger Woods é um profissional impecável. Diz que ele é o melhor que já existiu nessa categoria, na história do esporte. Mas ele tem um instrutor e aceita que o instrutor lhe ensine. Ele não considera que ele sabe tudo e tem a humildade de sempre querer aprender com quem tem alguma coisa para ensinar. Ele diz que aquele que está sempre querendo aprender, tem essa humildade de sempre querer aprender. Esse vai estar sempre crescendo e isso é um profissional. Não se acha o dono da verdade. Um profissional se distancia de seu instrumento. Sabe que o seu ser físico, psíquico e mental é uma ferramenta que Deus lhe emprestou. Usa-o objetivamente, com distanciamento. Identifica-se com sua consciência e sua vontade. Eu sou a consciência e a vontade que maneja esse instrumento que me foi emprestado para eu vir no mundo e fazer uma obra. Eu procuro manter esse instrumento com bom funcionamento. Não me identifico com as oscilações dele, não me identifico com a glória dele, nem com as depressões dele. Ele está ali. É uma ferramenta que eu procuro manter em boas condições. Eu sou a minha consciência e a minha vontade. Essa é uma ferramenta que Deus me emprestou para vir ao mundo e realizar uma obra. É como uma luva nas mãos do Divino. Ele me emprestou para vir ao mundo e fazer uma obra. Não me identifico muito com as oscilações dele. Portanto, ele oscila pouco. Porque o nosso corpo físico, emocional, é que nem criança. Você já viu? Quando você olha para ela, ela dá mais birra. Se você não olha, ela levanta e vai fazer outra coisa. Eu não me identifico com esse corpo, portanto, ele não dá birra. Porque eu não teria tempo para isso. Percebem que a criação para ele é um ato espiritual, místico, uma identidade profunda, um serviço, um sentimento de entrega. É fantástico. Um profissional não leva o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Sua consciência está fora da personalidade. Ele diz que o Bhagavad Gita, ele vai citar muito isso lá na frente, é um livro que diz que nós só temos o direito de servir e amar o nosso trabalho. Se os resultados vão ser bons ou maus, isso é secundário. Depende do terreno, você joga a semente. Se ela frutifica ou não, pode depender do terreno e não de você. Mas todos os dias eu joguei a minha semente. Um profissional se valida porque foi fiel ao seu trabalho. Ele vê a crítica única e exclusivamente para ver se tem alguma coisa para aprender com ela. Mas não para se sentir arrasado porque a crítica foi ruim. Ele valida a si próprio e volta inexoravelmente todos os dias. Ele voltará amanhã. Tenha fracassado ou tenha sido bem sucedido hoje. Ele é inexorável. Um profissional suporta a adversidade e não leva a humilhação para o lado pessoal. Essa história é muito humilde e conta com muita simplicidade as coisas da vida dele. Ele diz que já tinha mais de 40 anos e um currículo de um monte de roteiros de cinema que nunca ninguém tinha aceito. Uma folha de fracasso do tamanho do seu braço, ele diz. Aí um dia ele foi falar com o produtor. Conseguiu uma entrevista com o produtor para mostrar os roteiros dele. Aí diz que o produtor ficava falando, olhando as coisas dele e o tempo todo falando no telefone com fone de ouvido. O tempo todo falando no telefone. Até que veio uma ligação. Ele virou para ele e disse. Olha, essa é pessoal. Você pode sair um pouquinho? E aí ele saiu para ele falar no telefone e ficou em pé uma hora na porta do escritório do cidadão. O cidadão esqueceu dele. Daqui a pouco saiu vestindo terno. Ah, você está aí. Desculpe. Eu esqueci. Mas agora estou ocupado. Não vou poder mais. Ele falou. Essas coisas doem. Eu já não era um homem jovem. Imagina se fosse tomar isso como pessoal e me deixar ficar arrasado com isso. Continuei caminhando. Hoje esse produtor deve morrer de vergonha de ter feito isso. Continuei caminhando. Ou seja, ele não leva as humilhações para o lado pessoal. Tem uma passagem que eu acho muito interessante. O professor Jorge Ângel Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele costuma falar da fixação que o ser humano tem no negativo. Ele diz que, por exemplo, um copo com metade de água, a gente tende a olhar e dizer que está meio vazio e não está meio cheio. Ou seja, sempre uma fixação nos fracassos, nas dificuldades. O Prestfield tem a maneira dele de dizer isso. Bem estilo o Prestfield. Ele fala que uma rosquinha a gente sempre olha para o buraco e não para o biscoito. O profissional olha para o biscoito. Tem biscoito aqui, o buraco eu desconsidero. Ou seja, se garante, se valida e não se deixa atingir pelas circunstâncias. É melhor estar na arena pisoteado do que na arquibancada ou no estacionamento. Ou seja, ainda que estejam me pisoteando, eu estou na luta, eu estou na arena. Uma hora vira o jogo. Um profissional homologa a si próprio. Ele conta mais uma vez, exemplo de quem? Tiger Woods. Depois vocês olham lá na internet quem é ele, porque eu acho que a maioria de vocês deve entender de golfe tanto quanto eu. É um esporte muito popular no Brasil. Ele diz que Tiger Woods uma vez estava se preparando para dar uma tacada em uma final de um campeonato. e uma pessoa lá da plateia tirou uma foto, ofuscou o olho dele com um flash na hora que ele estava arremetendo para dar a tacada. Aí diz que ele parou assustado, olhou para o cara com aquele olhar fulminante, fez os olhos, respirou fundo, foi lá e deu a tacada perfeita. Imagina se tivesse hábito de vitimização. Imagina se fosse um descontrolado emocionalmente. Acabou o jogo para ele. Vamos matar esse sujeito. Alguém está tramando. Quem botou esse sujeito aí? Estão querendo me derrotar. Não interessa. Fecha os olhos, me concentra e faço o que eu tenho que fazer. Problema do bobalhão que fez isso. Diz que ele deu a tacada perfeita. Ele conseguiu extravasar a raiva e a revolta dele num olhar para o cara. Um segundo. Fechou os olhos, respirou fundo, era ele de novo. Puff, a tacada perfeita. Qualquer vozinha da resistência teria acabado com o jogo dele. Qualquer descontrole. Esse cara é um exemplo de um profissional. Um profissional reinventa a si próprio. Também é uma coisa muito interessante. Ele fala dessa atriz Goldie Hawn. Ele diz que ela falou que existem três estágios com uma atriz de Hollywood. Ou é a baby, ou é a diva, ou é a conduzindo Miss Daisy. Vocês conhecem a Miss Daisy? Acho que não, né? Aquele filme da velhinha que tinha um motorista que ficava levando ela para todo lugar. E realmente eu acredito que em Hollywood não deve ser fácil para uma atriz envelhecer. Porque só vai ter espaço quando fizeram Miss Daisy 2. Porque uma atriz idosa não tem quase espaço nenhum. Ele fala, bom, ela fala isso com revolta. Mas um profissional, ele sabe perfeitamente que às vezes a musa pode precisar dele em outros papéis na vida. Seus papéis podem ter que se adaptar dependendo da idade dele. Ele foi um grande esportista e em determinado momento pode ser um grande instrutor. Não vai querer ser um grande esportista com 60, 70 anos. Ele sabe se adaptar. Ele não se considera perseguido e nem acha que as leis da vida são uma injustiça. Já viram a quantidade de pessoas profissionais que quando chegam à maturidade entram em depressão? Porque não são mais convidados, porque não são mais considerados. Um profissional sabe estar sempre atuando e ocupar posições diferentes conforme o que é a vida, o que abusa espera dele, o que é possível. Ou seja, ele reinventa-se próprio. Livra-se de uma vestimenta e continua sua jornada como uma alma reencarnada. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. Ele dá exemplo dos pistoleiros do filme do John Wayne. Todo mundo sabia quando o outro era bom de bala. Um profissional reconhece quando uma pessoa é séria, tem piso, se responsabiliza pelo que faz. E ele diz dessa questão da empresa. Que isso foi uma grande sacada que ele teve e que ele usa. Pode não ser uma empresa pessoa jurídica, pode ser uma coisa imaginária. Mas ele diz que a melhor coisa que tem é você deixar de ser você e virar você SA. Porque você tem um patrão, uma parte de você que é o patrão, outra parte de você que é o empregado. E aí se a parte do empregado fica com preguiça, você, patrão, cobra dele horário. Se você tem um sucesso e quer ficar muito vaidoso, o você, patrão, vai lá e abaixa sua crista. Se você tem um fracasso e quer ficar deprimido, o você, patrão, vai lá e coloca você no devido lugar. Ele diz que quando ele saia para tentar conseguir venda dos seus roteiros, patrocínio para os seus livros, ele se sentia um João coitado. Não conseguia pedir para as pessoas patrocinarem o trabalho dele. Depois que ele virou João coitado SA, acabou o problema. É uma coisa profissional, material, sem envolvimento emocional, ele vai lá e negocia sem problemas. Ou seja, distancia você das oscilações emocionais e cria uma relação bem profissional. Tem o eu que escreve e tem o eu que é o meu patrão, que me reúne comigo toda segunda-feira e faz a pauta da semana e me cobra horário e produtividade. E isso faz a coisa ficar bem sob controle, séria e constante. O profissional é uma criatura que não desiste. Lembrar que a força da resistência vem do nosso medo. Reforçar foco no trabalho, determinado e implacável. Tão certo quanto a rotação da terra. Essa é uma frase de John Wayne. Entre outras coisas ele gosta de faroeste. Ele diz que o John Wayne estava perseguindo um bandido no faroeste. O faroeste fugiu mais uma vez. Perdão, o bandido fugiu mais uma vez. E ele diz, mas eu vou pegá-lo tão certo quanto a rotação da terra. Ele adorou essa frase, porque o profissional é assim. Eu vou fazer tão certo quanto a rotação da terra. Não interessa. Eu vou continuar inexoravelmente. Uma hora eu vou pegar esse cara. Ou seja, inexoravelmente. Vou fazer o meu trabalho indefinidamente. Ninguém vai me deter. Essa é a seriedade do profissional. Não um mistério em ser um profissional. É uma decisão levada a cabo por um ato de vontade. Decidimos ver a nós mesmos como profissionais. Ou seja, é uma decisão interna. É você querer. Já falei para vocês um conto antigo, que se diz que é histórico, mas ninguém sabe dizer, de um mestre chamado Bodhidharma, indiano que vivia na China, e que um dia um discípulo o procurou, era um antigo general de guerra, e estava atormentado pela vida no mundo material, que para ele parecia muito sem sentido. Os indianos chamam isso de samsara. A roda dos dias e das noites, aquela cobra que morde o próprio rabo, a rotina repetitiva, sem nada de espiritual, nada de profundo. Ele se sentia preso nisso. Aí foi procurar Bodhidharma e disse, mestre, tira-me do samsara. O Bodhidharma virou para ele e perguntou, quem te colocou nele? É mesmo, fui eu, né? Só com essa pergunta ele saiu, porque ele percebeu que ele estava no samsara, porque ele acreditava que estava no samsara. Era uma decisão. Eu sou um amador, porque eu acredito que eu sou um amador. E a partir do momento que eu me sinto um profissional, eu sou. E honro isso a partir de hoje. É uma decisão que ninguém pode tomar por você. Entende? É um clique mental. Ninguém decide isso por você. E não é nada impossível. Aí ele vai entrar na terceira parte do nosso livro, que é o reino superior, que é a menorzinha e a mais bonita, eu acho. Ele vai falar que da mesma maneira que você tem forças da resistência que te puxam para baixo, quando você consegue lidar com resistência e tem mérito, tem também forças acima, que são tuas aliadas. Ele vai começar a falar desse lado muito belo dele, que é todo o espiritual, toda a confiança que ele tem, que existe algo mais. Que se alia ao homem que é humilde, tem perseverança, constância e seriedade. Então, o profissionalismo é vital, pois o mais importante a respeito da arte é trabalhar com seriedade e ritmo. Algo misterioso ocorre em nossa ajuda. O poder se concentra ao nosso redor como um ímã que atrai limalhas. Resistência vem do inferno e a criação do céu. Que pode ser aliado ativo e entusiasmado. Vocês lembram que ele escreveu um livro que se chama o código do guerreiro. Ele vai falar que o código do profissional é como o do guerreiro. Serviço e ausência de egoísmo. Quando uma pessoa trabalha assim, séria, com perseverança, constância, espírito de serviço e ausência de egoísmo, ele invoca algumas forças que o inspiram, sopram coisas no seu ouvido. E aí vem a qualidade, aí vem o conteúdo que nenhum ser humano é capaz de criar sozinho. senão vai fazer uma obra medíocre. Enfrenta dragões para libertar princesa, que é plano de Deus para nós. Razão de estarmos aqui. Quando lutamos contra essas forças que nos escravizam, invocamos a inspiração que vai nos dar aquilo que temos que comunicar ao mundo. Ele vai falar desse seu amigo. Entre muitas coisas que ele fez, ele num certo momento da vida foi morar numa cidadezinha do interior da Califórnia que ele tinha um amigo que morava nesse trailer aí, Paul Wink. Aí ele falava pra ele, olha, eu já tinha cruzado os Estados Unidos de ponta a ponta três vezes, tinha destruído um casamento, não me fixava em empregos, não conseguia produzir nada. E esse meu amigo me ajudou muito. Ele disse que o que eu tinha que fazer, e me passou algo muito especial, que era uma oração, que ele sempre usava antes de começar a trabalhar. Que é no início da Odisseia, o hino de Homero de Invocação às Musas. Isso pra mim se tornou um rito a partir daí. Quando eu começo a trabalhar, eu recito esse hino de Invocação às Musas e começo a fazer o meu trabalho. E ele me ensinou essa importância da seriedade, da perseverança e da constância. Eu passei vinte e seis meses cutucando o teclado da minha máquina e escrevendo um livro, que nunca foi publicado. Levou dez anos para o meu primeiro livro ser publicado depois disso, que foi Becker Vence. Mas quando eu escrevi fim, eu me senti vitorioso, porque eu tinha vencido a resistência. Aí fui visitar o Paul Wink, todo animado para dizer para ele, terminei meu livro. Ele disse, ótimo, comece outro hoje. Sem grandes euforias. Tá bom, terminou, legal, parabéns. Comece outro hoje. E não importa se vai ser publicado, se não vai, nunca foi. Foi pro lixo esse livro dele, parece. nem o que ele escreveu depois, mas ele venceu a resistência. Entende? Ganhou os seus passos, com seriedade. Pá, 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 pá. Inexoravelmente. Vinte e seis meses, sentando todos os dias numa máquina, escrevendo ininterruptamente. Um livro que nunca foi publicado, mas valeu a pena, porque ele se tornou estudo em pressa. Entendem isso? Construiu a si próprio, como profissional. Ele diz que você acredite no que você quiser, mas ele vai dizer a inspiração que ele tem, como ele sente essa questão do metafísico. Sempre as forças da natureza, as forças inteligentes da natureza, foram personificadas por diferentes civilizações, com diferentes nomes. As musas eram filhos de Zeus, que era o poder, como Inemelsini, que é a memória. Eram seres que inspiravam todas as artes. Se dizia na Grécia que ninguém produzia nada de qualidade sem participação das musas. E ele, então, tomou essas musas como fonte da sua inspiração. Ou seja, as criações mais belas vêm de algo sobre-humano. Como se você tivesse o mérito da humildade, da perseverança e constância, e se tornasse digno de algo vir até você. Os alquimistas medievais diziam que você esculpe o cálice e o vinho é depositado pelos deuses, porque o vinho é de exclusividade divina. Ou seja, a grande essência que você vai deixar ao mundo, é uma ponte entre o céu e a terra que você construiu através da sua humildade, da sua perseverança e da sua constância. O mérito da ponte é teu, mas o produto é divino. Porque senão não presta. Aí ele coloca um trecho de Platão, do Fedro. Olha que bonito! Platão falava isso mesmo, que você distingue claramente uma obra tecnicamente perfeita de uma obra inspirada. Uma obra tecnicamente perfeita, bom, tem muito primor, tem muito esforço, mas não muda a vida de ninguém. Eu falo sempre para vocês a respeito daquele compositor espanhol, como é o nome dele? Astor Piazola. Astor Piazola. Que em uma ocasião ele faz uma excelente apresentação e as pessoas dizem para ele, você tocou muito bem. E ele diz, muitas vezes eu toco muito bem, mas poucas vezes eu faço música. Entendem? Você limpo e puro o suficiente para que a música passe através de você. e aí você está fazendo algo que realmente muda a vida das pessoas. Eleva a consciência, traz algo de novo ao mundo. Como diz o Dhammapada budista, mais do que mil palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve. Você pronunciou a sua palavra. Foi ponte. Então esse trecho do Fedro é lindo. Vejam só. O terceiro tipo de possessão e loucura é o das musas. Se um homem chega à porta da poesia intocado pela loucura das musas, acreditando que apenas a técnica fará dele um bom poeta, ele e suas composições jamais atingem a perfeição, mas são completamente eclipsadas pelo desempenho do louco inspirado. Ou seja, aquele que recebe uma inspiração superior, o que ele faz... Vocês lembram de Amadeus? Mozart com Salieri? Mozart não fazia rascunho das coisas que ele escrevia. Era de primeira vista, ele escrevia e estava pronto. Ele não rascunhava, ele não fazia correções. Salieri ficava enlouquecido porque trabalhava em cima de uma música e não saia nem perto da perfeição de Mozart. A inspiração, o louco inspirado, tem algo de divino na obra dele. Não é simplesmente um técnico. Não é uma expressão de uma vaidade humana. É algo muito profundo. Vocês não sentem quando uma pessoa, às vezes, por exemplo, um cantor ou cantora, que pode ser não tecnicamente tão perfeito assim, mas que canta com a alma e te toca, melhor do que muitas pessoas que são consagrados, eruditos, seja lá o que for. Isso é bastante perceptível. Nós sentimos que atinge o nosso coração, porque partiu do coração. E aí ele coloca essa frase que é linda de William Blake, que ele diz que William Blake era um inspirado. Ele fala isso e eu acredito fielmente nessa frase dele. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. Ele diz que todas as tradições acreditavam que há uma dimensão que está fora do espaço e do tempo, onde há seres que são capazes de presenciar o mundo manifestado. E gostam quando as pessoas do mundo manifestado, que estão dentro do tempo, dão espaço para que eles penetrem nesse mundo através deles. Os humildes, os esforçados, os perseverantes, eles usam essas pessoas como ponte para trazerem obras perfeitas ao mundo. E gostam quando essas pessoas servem de veículo para isso. Eles se aproximam daqueles que são sérios, que são responsáveis, que são humildes e sopram coisas ao seu ouvido. Os artistas sempre invocaram às musas a mágica em abolir nossa arrogância humana e humildemente solicitar a ajuda de uma fonte que não podemos ver, ouvir ou tocar. Ele diz que a musa deve ter soprado a 5ª Sinfonia em vários ouvidos e ninguém teve a pureza e a virtude suficiente para ouvir. Beethoven teve. Mas antes que existissem aqui essas obras existem em algum lugar atemporal na eternidade. Elas entram no tempo através do artista, através do Criador, que é um pontífice quando tem a condição moral para isso. E aí a invocação da musa. Vou lê-la toda, mas apenas para vocês terem uma ideia, isso é muito fácil de achar. Essa é a introdução da Odisseia de Homero. Ele vai comentar alguns detalhes dessa introdução. Nós vamos ver. Ele diz, Homero pede às musas que mantenham viva para mim a história do herói. Ou seja, ele não pede mérito, ele não pede sucesso, ele pede memória. Ó musa, não deixe que eu me esqueça da história de Ulisses. Ele só pede isso. O maior mal do homem é o esquecimento. Ele vai dizer, esta canção, mantenha viva para mim a memória desta canção. Esta canção que é a Odisseia, é na verdade o sentido da vida humana. Porque todos nós vivemos uma Odisseia. Passar por vários obstáculos, derrotar vários polifemos, derrotar várias circes, vencer vários obstáculos para chegar a conquistar o mais brilhante em nós, a nossa Ítaca. Então quando ele diz, mantenha viva essa canção, mantenha viva a memória da saga humana. de onde o homem tem que chegar e o que ele vai enfrentar no meio do caminho. E ele fala dos insensatos marinheiros de Ulisses, insensatos, que destruíram por causa da carne, o gado do mais exaltado Sol. E tem uma passagem da Odisseia, que os marinheiros de Ulisses descem numa ilha e comem o gado do Deus Helios, que era o Sol. Uma profanação. Ele vai dizer, a pior coisa que pode acontecer é a profanação. É quando o homem quer os produtos do Divino para a fama, para atender os seus apetites, quando profana o seu trabalho por vaidade, por egoísmo, por interesses materiais, esses jamais vão produzir nada, esses jamais chegarão à Ítaca. Todos esses homens morreram, os marinheiros de Ulisses se perderam todos. Ele vai dizer, faz com que a gente faça viver o mito em todos os seus múltiplos significados. Ou seja, que a gente não esqueça que isso é simbólico, que não conta só a história de um homem chamado Ulisses, que viveu numa Troia, que até hoje ainda se discute se é mítico ou histórico. Conta a história do homem. A viagem de Ulisses é o símbolo da viagem do homem através da vida. Ser capaz de atravessar todas as adversidades, sem profanar o seu sagrado trabalho. Ser capaz de, como foi Ulisses num determinado momento, tornar-se ninguém para sobreviver a Polifemo. Ser capaz de se despir de todas as suas vaidades, superficialidades, e chegar à margem totalmente despido, só com o seu coração protegido por um véu, preservando apenas o seu coração, e assim chegar a encontrar a sua essência, a sua Ítaca. Ou seja, são muitos detalhes, não vou falar aqui da Odisseia, mas uma coisa é certa. A Odisseia, como todos esses mitos, não estão falando da vida de um homem, estão falando da vida da humanidade. E ele então faz essa oração de Homero cada vez que vai começar a escrever. É a sua oração de invocação às musas. E agradece quando termina. Todos os dias. A magia de começar. Ele vai usar essa frase de Goethe que é linda. A ousadia encerra em si mesmo a genialidade, magia e poder. Comece agora. Ou seja, rompa a inércia. Ponha-se em movimento humildemente com as ferramentas que você tem. E vá conquistando melhores ferramentas no meio do caminho. O equilíbrio se obtém pelo movimento. Que nem numa bicicleta, né? Ela não fica em pé parada. Comece agora. Ou a magia de começar invoca poder. Um compromisso, um compromisso sério com o seu trabalho, gera uma ruptura da membrana que nos separa da eternidade. De uma certa maneira esses seres começam a acessar você e te inspirar. A magia de continuar. Isso é muito interessante. Ele diz que ele termina o trabalho dele e sempre vai fazer uma caminhada. Desliga tudo, apaga tudo, fecha o computador e vai fazer uma caminhada para poder relaxar. Mas sempre vai com um bloquinho. Ele diz que quando ele está caminhando pensando em nada, começam vozes na cabeça dele. Aquela palavra que você usou na página tal, troca por tal, é mais adequada. Naquele capítulo tal, você falou uma coisa que você já tinha repetido para trás. Muda. Esse início desse capítulo fica melhor desse jeito. Ele diz, de onde vêm essas vozes? Quem são? E ele sai anotando tudo. E ele diz, esse capítulo que eu estou escrevendo agora, eu estou mudando todo o início dele, de acordo com as instruções que me sopraram ontem. Ou seja, parece que tem alguém soprando coisas para a gente. Parece que são seres inteligentes que sabem mais do que a gente, porque são todos palpites bons. Todo artista sabe disso, toda pessoa que realiza uma obra. E quando ele vai a seu limite, parece que vem alguém, alguma força sutil, e sopra mais alguma coisa, acrescenta mais alguma coisa. E aí entra a beleza, aí entra o toque de arte, aí entra o requinte do mestre. Eu saio para caminhar todo o dia com um bloquinho, porque vem um monte de coisa na minha cabeça. Na hora que eu fechei o computador, eu não estou pensando em nada. De onde vêm essas vozes? Quem são elas? Seres inteligentes e organizadores que se aliam a nós. Por isso, verdadeiros artistas são modestos, pois eles sabem que estão tomando ditado apenas. E são invejados por quem não consegue se conectar. Os verdadeiros artistas que sabem o que ele está tomando, o que é? Anota. Ou seja, ele não é vaidoso, ele não toma mérito para si. Veradeiro artista é assim, que nem Nelson Freire faz. O outro é um arrogante, um técnico. Olha que lindo isso, é uma frase dele. Os cabalistas acreditam que acima de cada lâmina de capim existe um anjo gritando. Cresça, cresça. Eu vou mais além. Acredito que acima de toda raça humana haja um super anjo gritando. Evolua, evolua. Como é bonito, né? Como é inspirador. E aí ele vai contar de dois sonhos dele. Quando você tiver um sonho muito sagrado, muito especial, não conte, porque é uma intimidade entre você e sua musa. A menos que contar possa ajudar outra pessoa a vencer sua própria resistência. E aí ele conta dois sonhos sagrados que ele tem. Tanto que quando ele vai escrever, ele diz que ele coloca a botuadura que foi do pai dele e algumas coisas referentes a esses sonhos. Uma vez ele trabalhava no cais do porto. Esse cara fez de tudo na vida, já falei para vocês. Foi fuzileiro, foi motorista de caminhão, trabalhou no cais do porto, fez de tudo. Ele trabalhava no cais do porto e aí um dia ele teve um sonho de que ele estava dentro de um grande navio, um porta-aviões, que estava preso em terra firme. Não sei como aconteceu aquilo, porque ele estava a alguns metros de distância do mar, encalhado em terra firme. Continuava descendo, subindo os aviões, mas ninguém sabia como tirar aquele porta-aviões de lá. Ele diz que ele via a tripulação correndo para lá e para cá e procurando pelo Largo. Quem era o Largo? Largo era um sargento antigo, um velho lobo do mar, experiente, maduro, que todo mundo sabia que se alguém tinha uma solução para aquele problema era o Largo. Aquele cidadão, aquele suboficial experiente, que na verdade quem sabia as coisas era ele. Ele via todo mundo, a esperança do pessoal era o Largo. De repente ele vê um oficial, que era o capitão, ele vê um capitão vindo, ele estava escorado na beira do navio. Aí o capitão chega para ele, angustiado, triste, e fala, Pô Zé, como é que nós vamos sair dessa Largo? Aí ele percebeu que o Largo era ele. Aí ele levou aquele susto e acordou. Ele disse, quem me inspirou esse sonho? Quem me disse, você tem experiência para colocar o seu barco navegando? De onde vem esse tipo de sonho? O que sopra isso no teu ouvido? Entendeu? Numa outra ocasião, onde ele também estava trabalhando numa outra coisa que eu nem me lembro agora, ele fala de um outro sonho que também é lindo. Ele diz que ele dormia lá num galpão com seus companheiros operários, ele passou por muita dificuldade. Um amigo comprou um livrinho, na cidade de Nova Orleans, livrinho de banca de jornal, como meditar. Diz que ele ficava lendo aquilo ali e uma hora, de vez em quando, ele ia lá fora quando terminava o trabalho e tentava praticar aquilo. Diz que ele se sentou em posição de meditação, de repente ele viu nitidamente, como se estivesse acordado, uma águia vindo e pousando no ombro dele. Aí é como se ele tivesse se transformado na águia. A cabeça dele fosse a cabeça da águia, as asas da águia, e ele saiu voando. Ele ficou apavorado com aquilo, pensando que ia cair, com medo. Aí ele percebeu que o ar é tão sólido como o chão, como a terra. Porque uma ave não corre risco nenhum, basta abrir as asas. Porque o ar é duro, é sólido. E aí ele perguntou para a águia, o que eu tenho que aprender com isso? E ela disse, as coisas que você considera sutis são tão reais quanto aquelas coisas sólidas que você toca. Por exemplo, os seus sonhos. Entende? O ar é duro, é sólido. Embora pareça sutil, pareça nada, é tão real quanto aquelas coisas que você toca. Ele disse, olha, alguém estava me tratando como se eu fosse uma criancinha e querendo ensinar o beabá da vida para mim. De onde vêm esses sonhos? Esses sonhos que são muito sagrados, o ideal é que você os tome como uma intimidade tua. Não comunique, a não ser que seja um benefício de alguém. Olha, é impressionante esse nível de experiência. Muito profundo, muito bonito. Na Grécia eles chamavam de uma espécie de teofania, uma visão do sagrado. E pela boa intenção e pela perseverança dele de encontrar os seus sonhos. Porque realmente são sonhos muito especiais. E ele tem na sua mesa lá uma fita escrito largo. Ele tem uma lembrança, ele considera esses sonhos como um episódio sagrado na vida dele. Ele fala desse Tom Lowlin, esse filme que também nunca ouviu falar na minha vida. Não sei se alguém conhece, Billy Jack. Ele era um ator, trabalhava nesse filme. Diz que depois ele era psicólogo e se tornou psicoterapeuta. Quando as pessoas eram condenadas por doenças terminais, ele senta com as pessoas. Ele morreu recentemente, Tom Lowlin. Diz que ele sentava com as pessoas e perguntava qual é o seu sonho. Aí uma pessoa dizia que tinha sonho de trabalhar com crianças com câncer, o outro tinha sonho de fazer não sei o quê. Ele dizia, vai lá e faz. Aí a pessoa simplesmente nessa hora, com a iminência da morte, considerava isso a coisa mais importante do mundo e ia fazer. Ele diz que muitas vezes a família achava que ela tinha enlouquecido, era aquela doideira. Muitas vezes essa pessoa largava tudo e ia realizar seus sonhos e o câncer começava a regredir. Muitas vezes essas doenças podem ser uma vingança do teu corpo pelos seus sonhos que não foram realizados pela vida que você não viveu. Diz que em vários casos a doença regrediu. A pessoa largou tudo e foi cuidar de orfanato, de asilo, de não sei o quê. Foi fazer o que sonhava e a doença começou a regredir. Ele diz que essas pessoas, nesse momento, veem isso como uma prioridade absoluta. E tudo que era importante antes perde o foco. Ele diz, será que a gente precisa chegar perto da morte para poder tirar o foco de um ponto para outro? Aí que ele vai entrar com essa teoria Jungiana, que também é algo muito interessante, porque parece que Preston tem uma precisão para saber tudo o que é bom. Porque Jung é realmente fantástico. Ele vai falar dessa definição do ego e do self de Jung. Ele faz até um desenho, vamos mostrar daqui a pouco. Ele fala desse ego como pequeno eu, porque tanto o ego quanto o self significa eu. Esse pequeno eu, que é um núcleo dentro da nossa consciência, encarregado da sobrevivência. Então tudo que ousa fazer coisas que não servem para a sobrevivência, ele corta. Ele comanda, ele é necessário, porque ele garante que você vai ganhar sobre as adversidades e sobreviver. Mas ele corta qualquer iniciativa que não sirva a ele. Ele diz que a resistência é um agente a serviço do ego, do pequeno eu. Existe um self, que é um campo de consciência maior, onde aí você recebe a influência dos sonhos, das inspirações, de tudo aquilo que é divino, que inclui o ego, mas que é muito maior. Quando as pessoas se sentem na iminência, por exemplo, da morte, automaticamente a consciência sai do pequeno eu e vai para o self. A gente começa a achar importante visitar aquela pessoa, que é um parente, que elas não falam não sei quantos anos, pedir perdão, se reconciliar, acham importante fazer algo por alguém, automaticamente a consciência sai da sobrevivência e vai para um sentido de vida mais humano. E que a gente deveria ser capaz de fazer isso, sem precisar estar na iminência da morte. Ele diz que a resistência trabalha para o ego, os anjos trabalham para o self. Ou seja, essa força divina trabalha para que a gente polarize no self, e quando a gente o faz, elas começam a contribuir, elas começam a patrocinar os nossos projetos e nos inspirar. Para trabalhar, para subir eu trabalho com você, para se enfiar só na sobrevivência não. Porque aí, todo trabalho feito em nome do ego é medíocre. Todo trabalho, quando é feito em nome do self, é divino. e tem a inspiração divina. Ele faz essa tabelinha, que eu acho muito bonita para a gente reconhecer, as motivações do ego, as motivações do self. O ego acredita que a morte é real. O self acredita que a morte é uma ilusão. Só um episódio, ele tem uma noção de eternidade. O ego acredita que o tempo e o espaço são reais. que você tem que viver um minutinho depois do outro. O self acredita que o tempo e o espaço são ilusões. Uma reflexão, um sonho como aquele que ele teve, pode te jogar dez anos para frente ou mais. O tempo é mais uma questão de consciência do que propriamente uma questão cronológica. O ego acredita que todo indivíduo é diferente e independente um do outro. O self acredita que todos os seres são apenas um. E que, portanto, a realização depende de fazer alguma coisa pela realização do tudo. O ego acredita que o impulso predominante da vida é auto-preservação, é instinto. O self acredita que o impulso predominante da vida é amor, é inclusão, é a busca do todo. O ego acredita que Deus não existe. E o self acredita que só existe Deus. Imaginem, todos os mundos, todos os dois dentro de nós. E um promove a realização humana e o outro a sobrevivência animal. Por isso, naquele filme que eu acho tão bonito, que é o Coração Valente, tem uma passagem que o herói diz, todos os homens morrem, nem todos vivem. Alguns só sobrevivem. Lembram de Wallace falando isso? Ou seja, alguns só têm ego. Morrem sem conhecer o self. Morrem sem conhecer a si próprios. Estranhos para si mesmos. E evidentemente sem contato com nada de mais espiritual. Experimentando o eu. Ele vai dizer, muitas vezes quando estamos infelizes, nós procuramos gerar experiências para nos autodestruir. No fundo, não é destruir a nós que nós queremos. No fundo, é destruir esse ego pequeno que nos aprisiona. É como se a gente quisesse arrebentar a porta da gaiola. Então, tem um impulso de autodestruição que, no fundo, não é querer morrer. É querer se libertar do ego. Ele diz até dos termos que a gente usa. Derrubado, arrasado, etc. A gente está tentando demolir o ego para acessar o self. É a alma prisioneira querendo arrombar a porta. Encontrar a si própria antes que o tempo acabe. O self é o nosso ser mais profundo. Está unido a Deus. É incapaz de falsidade. Está sempre evoluindo e fala para o futuro. O ego quer simplesmente que as coisas permaneçam. Então, ele é contra todos aqueles que conseguiram encontrar a si próprios. Filósofos, inovadores, verdadeiros artistas. O ego odeia esses profetas do self. Porque podem gerar nas pessoas ânsia de liberdade. E ele produz resistência. É daí que parte a resistência. Ele quer que nada mude. Ele vai falar dos medos, que é muito interessante. Claro, resistência trabalha com medo. E tem muitos medos. Tem medo de morrer, tem medo de viver, tem medo de perder as pessoas que você ama, tem medo de sofrer, tem medo de não ser reconhecido. Mas ele diz que o grande medo, que é o poderoso chefão de tudo isso, é o medo do êxito. Porque o medo do êxito é o medo de pular para um outro patamar e ter que honrá-lo. E sair da tribo onde você era aceito e ficar sozinho. E não ter reconhecimento de ninguém e ficar na solidão. O medo do êxito é aterrorizador. Que te joga no desconhecido. Então, no fundo, todos os medos são medo do êxito. Medo de realmente se tornar esse ser humano que você sonha ser. E entrar num mundo obscuro que você não sabe o que tem do outro lado. Lembro que quando estive em Portugal, naquele porto de Belém, onde saíam os navegadores para vir descobrir o novo mundo, foi de onde partiu a caravela que nos descobriu. É uma estátua linda lá, de vários homens empurrando lá na ponta um navegador, de peito aberto, enfrentando um mundo que ele não sabia o que tinha. Podia não ter nada. Podia ter um oceano que fosse dar num abismo, como a maioria das pessoas dizia. Enfrentando o desconhecido com um sonho. Imaginem como isso é aterrorizador. É o medo de enfrentar o desconhecido e se reconstruir num patamar que você não sabe o que é. Então preferem a mediocridade do conhecido. Isso é o grande medo. E a resistência joga com ele. O medo de ser aquilo que você sempre sonhou ser. Ele diz, do self autêntico, quem tem vários filhos sabe que nenhum deles é igual. Cada um nasce com uma natureza, com um sonho. É como se cada um de nós fosse uma expressão de uma missão. Nós não podemos chegar e fazer qualquer coisa. Nós temos um recado que nós viemos dar ao mundo. Que no íntimo, se a gente perguntar, a gente sabe o que é. Você não pode chegar aqui e fazer o que bem entende, o que está na moda, o que dá dinheiro. No fundo, você pode fazer uma coisa. Parece que essa vida foi destinada. Um recado que você tem que trazer. Que é a mensagem que está dentro desse seu self autêntico. Nós temos uma alma refinada e individualizada. Um destino, uma missão específica a cumprir. Que há que descobrir e trazer à tona. E aí ele coloca esse poema. Muito bonito. Um poeta inglês. Nosso nascimento não passa de um sono e de um esquecimento. A alma que se ergue conosco, A estrela de nossa vida, Habitava um outro lugar. E vem de longe. Não completamente esquecida e não inteiramente nua. Mas vimos seguindo nuvens de glória de Deus que é nosso lar. Bonito, né? Muito bonito. Ou seja, nós viemos aqui com uma missão específica. Não estamos aqui à toa. Aí ele vai dar essa definição que eu acho maravilhosa, gente. Território versus hierarquia. Já terminando. Território versus hierarquia. Ele vai dizer que existem duas definições para os seres se colocarem no mundo. Hierarquia é a mais comum. Ele chama isso no meio, por exemplo, das galinhas de pecking order. A ordem para ciscar. Então tem o galo mais poderoso que tem direito de ir primeiro. O cachorro não tem isso também. O macho alfa que é o primeiro que vai lá na ração. Os outros ficam todos quietinhos esperando. É uma hierarquia onde tem o mais poderoso, o bonzão, o chefe. Tem os outros mais subordinados. Tem o último lá da hierarquia. E tudo está definido por quem está acima e quem está abaixo. E o seu lugar no meio daquilo. Ele diz que isso funciona bem entre a maior parte dos bichos. Funciona bem em comunidades humanas também. Por exemplo, colégio secundário. Ele diz que é assim. As meninas, a chefe da torcida. As outras vão se posicionando. Aí tem o grupo de jogadores de xadrez. Tem o nerd que fica lá em cima. Os outros vão se posicionando. O brigão, que é o chefe dos meninos. Os outros vão se posicionando. Colégio de Segundo Grau diz que essa ordem hierárquica está muito definida. Cidades pequenas até um certo tamanho também. Você se define no papel que você ocupa na hierarquia. Todo mundo sabe, você sabe e aceita aquilo. E aquilo ali é o seu papel no mundo. Mas ele diz que isso dentro de uma comunidade humana, quando ela começa a ficar grande demais, não tem jeito mais de manter uma ordem hierárquica. Se você está vivendo dentro de Nova York, ninguém sabe mais quem é você. Você passa com aquele carrão bonitão na rua para impressionar e ninguém olha. Você tem trocentos carrões bonitões que nem o teu, você é nada. Vira ninguém do ponto de vista de uma ordem hierárquica. Isso deixa o homem muito solto. Ele diz que é como se fosse uma memória tribal. Dentro de um conjunto pequeno, ele sabe o papel que ele ocupa. A partir de um certo momento, essa orientação hierárquica não funciona. Ele vai dizer que, do ponto de vista do artista, a definição hierárquica é fatal. Ele diz que tem definição hierárquica em Hollywood. Tem definição hierárquica dentro dos esportes. O cidadão só olha para fora. Ele não quer fazer um trabalho porque ele quer deixar um recado para a humanidade, acrescentar alguma coisa positiva. Não. Ele quer estar dentro de uma escala, onde ele vai ter autores melhores que ele, mais vendidos. Autores piores que ele, menos vendidos. prestígio, ser chamado pela televisão de vez em quando. Ou seja, ele define a sua posição olhando para fora. Olhando para quem está acima, olhando para quem está abaixo. Nunca olhando para dentro de si mesmo. E conhecendo a si próprio e sabendo o que ele tem a dizer ao mundo. Nunca. Olhando sempre para fora. Ele diz que esse tipo de autor não diz o que a sua alma manda. Ele diz o que o público quer ouvir. Então é um mercenário. Ele diz que a musa fica furiosa com esse tipo de pessoa, porque profana a musa. Ele não consulta a sua alma para saber o que fazer. Ele consulta o mercado. Ele se afirma em função da ordem hierárquica em que ele está. Então ele diz que esse tipo nunca vai ter inspiração da musa. Profana a musa. Vocês vão perceber que dentro... Hoje a gente não considera isso. Dentro da poesia grega, porque a poesia na Grécia era considerada sagrada, eles diziam quando um artista usava uma palavra grosseira numa poesia, uma palavra vulgar, ele dizia esse homem não tem a musa. A musa não entra num território sujo. Ele profanou a arte. A musa não vai entrar aí. Hoje é tão curioso, sobretudo quando a gente trata de poesia, porque isso é a moda, usar as coisas mais grosseiras do mundo dentro de poesia, um jogo de palavras. E quando a gente diz que são a profanação, ninguém entende, porque nada é sagrado. Nada é sagrado. Eles tinham território e sabiam. Bom, tem certas regras para que você invoque a musa. Hoje não existe nada que seja sacralizado. Bom, e a outra orientação, além da hierárquica, orientação territorial. Ele diz que o artista necessariamente tem que ter uma orientação territorial. Ele tem um determinado território que ele delimita e investe todo o seu coração ali. E aquele território que é a sua obra, o seu trabalho, seja lá o que for que você faça, ele te alimenta. Você investe todo o seu amor ali. E quando você necessita de algo, basta se colocar no seu território que ele te dá tudo o que você necessita. Ele fala que o Arnold Schwarzenegger, quando fica deprimido, vai para uma academia. Ainda que esteja vazio e só tenha ele, aquele território o alimenta. Levanta o humor dele. Steve Wonder, quando está deprimido, vai para um piano. E ele não faz porque alguém vai ouvir. Se o mundo todo acabasse, só ficasse ele e o piano, ele iria para o piano. Porque esse é o território que o alimenta, que devolve para ele. Um território é como se fosse um banco, onde você investe energia e ele te devolve energia. Ele diz, na frente da minha casa tem uma colina que tem um coiote só com três patas. Ele é dono daquele território. Ele que remexe todas as latas de lixo da região. Ele diz, no seu território, até uma criatura com três patas é mais forte do que qualquer outro. E quando outro coiote tenta invadir lá, ele bota para correr. Entende? O território não precisa que haja outra pessoa ali. Não precisa nada. Precisa simplesmente que você esteja dele e que você o tenha cultivado. Ele devolve toda a energia, todo o amor, toda a motivação que você colocou nele. E aí ele vai dizer, inclusive, como é que você sabe se você tem ou não uma orientação territorial ou uma orientação hierárquica. A pessoa que tem uma orientação territorial olha para dentro e se retroalimenta com todo o amor que ele já dedicou ao seu trabalho. Aquele território, novamente, o motivo, ele dá energia. Ele vai falar a respeito do escrevinhador, que é aquele demagogo que faz o que o público gosta. Ele vai contar a história do livro Becker Vence. Ele já tinha escrito um monte de roteiros de cinema e não tinha vendido. Tinha tido o fracasso do King Kong e era aquele fracasso. Não tinha, praticamente, estava difícil acreditar na carreira dele. Aí ele teve uma ideia de pegar o Bhagavad Gita e transformar num roteiro de livro. Aí foi falar com o agente dele, que parece que nessa época já tinha alguém que teve coragem de ser agente dele. Aí o agente colocou a mão na cabeça. Ele disse, meu Deus do céu, primeiro livro não vende, não é mais livro sobre golfe, isso não vai dar em nada. Ele falou, bom, mas a musa já tinha se apossado de mim. Ele não tinha como negociar. Tinha que ser e tinha que ser daquela forma, um romance sobre golfe. Foi o romance, ele foi absolutamente fiel a essa inspiração, foi o romance de maior sucesso de toda a vida dele, virou filme. E ele disse, eu atribuo isso à minha fidelidade e ao meu território. Era Suicida, romance sobre golfe de um autor desconhecido. Mas eu fui fiel à minha orientação territorial e à inspiração da minha musa. E fez o sucesso que fez, foi um divisor de águas na minha carreira. Foi a primeira obra dele de sucesso que eu projetou. Ele fala do coiote de três pernas e fala daquela questão que eu falei para vocês do território. Devolve-nos o amor que dedicamos a ele. Depende de cada um, só pode ser reclamado com trabalho. São justos, devolve-nos o que investimos nele. Então minha vida inteira aqui. Eu volto aqui, isso me realimenta. Modestamente, dentro da nossa situação, nós que fazemos um trabalho voluntário em Nova Acrópole, muitas vezes, alguns de vocês já estão muitos anos com a gente, sabem disso, você passa um dia difícil, porque todos nós trabalhamos. Trabalho em Nova Acrópole é voluntário. Passamos um dia difícil, com muitas dificuldades, como todo mundo. E quando eu vou para uma escola dar uma aula, eu tenho certeza, se eu fosse para casa dormiria mal, ficaria mal-humorada. Você entra na escola, dá uma aula, você sai de início e nem lembra o que aconteceu durante o dia. Eu estava com dor de quê mesmo? Era o quê o problema de saúde que eu tinha? Não lembro mais. Eu tenho certeza absoluta que nenhum lugar do mundo me faria ficar tão bem. Se eu fosse para casa, eu fosse dormir, ficaria talvez com aquela dor a noite inteira. E acordaria mal-humorada. É muito interessante, porque essa ideia do trabalho, a filosofia, o trabalho que a gente faz, é altamente territorial. Estar aqui com vocês, com certeza, é o que mais cura qualquer coisa que eu tenha. É muito interessante. Bom, ele vai fazer então aquela caracterização que eu falei para vocês. O ato de criação, ele diz que é como se fosse uma mãe que cria um filho. Ela não espera outra coisa que não que ele seja feliz. Não espera ter êxito, nem se destacar por causa dele. Ela sente que alguma coisa estranha, nova, vem à luz através dela. Isso é verdadeiro? Eu tenho filhos e vi isso. Quando a criança é entregue para você, é um milagre. Você não acredita que foi você que gerou aquele ser humano? Ele veio ao mundo através de você. A obra nossa é assim também. Ela vem ao mundo através de nós e nós só fazemos protegê-la e nada mais. Trabalhar hierarquicamente, voltado para fora, querendo méritos, querendo reconhecimento, insulta a musa e deixa-a furiosa. Aí sim, ele vai falar, como saber qual a minha orientação? Se tenho problemas, procuro opinião de amigos ou vou para o meu território? Ele disse, olha, imaginem vocês o Schwarzenegger, ao invés de ir para a academia, pega um telefone e liga para seis amigos para perguntar se gostam dele. Não faria isso. Isso é uma orientação hierárquica. Orientação território. Vou para o meu território. Vou para o local onde depositei o melhor de mim. Se fosse a última pessoa do mundo, continuaria a desenvolver essa atividade? Ou seja, obtemos sustento da atividade em si ou da impressão que ela causa aos outros? Aí você define se você está virado para fora ou para dentro. Você tem um território? Ele conta de Leônidas, vocês sabem que ele tem um livro lindo sobre os trezentos de Esparta, guerra, os portões de fogo, a guerra de Esparta contra os persas. Ele fala que o grande general Leônidas, rei de Esparta, dizia que a virtude suprema do ser humano é o desprezo pela morte. E ele vai dizer, no caso de nós que procuramos o nosso sonho, a virtude suprema é desprezo pelo fracasso e também pelo sucesso. Não importa. Pouquíssimas pessoas que realizaram grandes obras foram reconhecidas pelos seus contemporâneos. E sabem disso? Poucos foram gênios que foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Não quero dizer que sejamos gênios, insisto, mas para sermos humanos simplesmente. A lógica é a mesma. Se esperarmos que todo mundo reconheça, num momento histórico de tanta superficialidade, ser humano é quase que subversivo. Esperar o reconhecimento das pessoas é uma perda de tempo. Desprezo pelo fracasso e também pelo êxito. E essa capacidade de se auto validar. Dormir o sono dos justos. Cumprir com o meu dever. Fiz o meu sacro ofício. Fiz o que me correspondia como ser humano. Deixei um rastro de ser humano no mundo, pelo menos hoje. E aí ele vai falar sobre os frutos do nosso trabalho. Já fechando ele volta. O Bhagavad Gita sempre volta. Ele vai falar desse diálogo que tem no Bhagavad Gita entre Arjuna, um príncipe, e Krishna, que é a representação de Deus. É um discurso entre os dois no meio do campo de batalha. E Krishna diz a Arjuna que a melhor coisa do mundo é você trabalhar só pelo dever. E quando vem fruto, você dedicar a ele ao divino. Porque a inspiração não veio de cima. Se vem fruto, você devolve para o mesmo lugar de onde o trabalho veio. Ou seja, o resultado do trabalho oferenda. E o trabalho em si é o único alimento que eu preciso. A satisfação de saber que eu servi. E todo resultado oferenda. E ele fala que isso é uma excelente coisa para que o homem não tenha ambições nem ansiedade. Tem uma passagem na doutrina budista, o nobre óctuplo caminho, que Buda fala das ferramentas para o homem se desvencilhar da dor. Onde ele vai falar de uma série de coisas que ele tem que fazer com retidão. O reto meio de vida, reta concentração, reta ação, reto esforço, um monte de coisas. Em sumo, o que ele está querendo dizer? Para o homem escapar da dor, ele deveria deixar de buscar o resultado da ação. E buscar a retidão com que ele faz as coisas. Como única satisfação. Hoje eu fui reconhecido, não importa. Hoje as pessoas gostaram do que eu fiz, não importa. Mas eu agi com retidão. Durmo o sono dos justos, ganhei meu dia. A forma como eu atuei foi humana, foi digna. E eu já estou bem pago. Já sou um profissional bem remunerado. Fui remunerado pelas pegadas que deixei no mundo, pelo rastro que deixei. Foi humano. E os frutos? Como uma oferenda. Não são meus. Como faz Nelson Freire quando se recolhe para os vestidores? Os frutos não são meus. São uma oferenda. Ele diz, essa é a melhor maneira de escaparmos da ambição dos frutos e sermos determinados pelo desejo. O trabalho por ele mesmo e não por fortuna, atenções ou aplausos. E ainda mais, doá-lo como oferenda a Deus. Se a obra vem do céu, por que não devolvê-la a ele? Espécie sublime de devoção espiritual. Ser servos do mistério. Dar vida ao que não existe, mas que existirá através de nós. Aquilo que virá ao mundo graças a nós. Dar vida a isso. E oferendá-lo como um mérito do divino, porque foi de lá mesmo que ele veio. Que linda essa frase do Bhagavad Gita que ele cita de maneira versificada, de maneira poetizada. Dê-me o ato, purgado de expectativa e egoísmo, fixe sua atenção na alma, age e realize por mim. Isso é Krishna, na figura do próprio Deus, dizendo para Arjuna. Dê-me o ato, purgado de expectativa e egoísmo, fixe sua atenção na alma, age e realize por mim. Faça por mim, em meu nome e dê para mim os frutos. Isso é Krishna, ou seja, o próprio divino falando com o homem. Lindo demais, né? Muito bonito. Ceder à resistência não fará mal apenas a si mesmo. Fará mal aos seus filhos, a mim, ao planeta. Ceder em vergonha àqueles que o criaram com um único objetivo. De empurrar a raça humana um milímetro para a frente, em seu longo caminho de volta a Deus. O trabalho humano e criativo é uma dádiva para o mundo e para todos que o habitam. Dê-nos o que você possui. E assim ele encerra. Como falei para vocês, é uma reunião de tantos elementos, de tantos tempos, de tantas épocas. Isso é uma demonstração de filosofia adaptada ao nosso tempo, à linguagem atual, muito bem feita. Isso é basicamente tudo o que falamos dentro do curso de filosofia. Tudo não, né? Tudo que falamos, pelo menos num certo estágio, numa introdução. Mas não existe nada dentro dessa obra que não seja filosófico. É uma adaptação numa linguagem atual de muitos ensinamentos da filosofia. Convido mais uma vez vocês para que venham conhecer o curso, porque nós não somos précios de aprender isso sozinhos. Todas essas coisas que ele cita eu conheço, porque me ensinaram com muita paciência, com muita perseverança. E hoje eu olho para essas coisas e digo, que fantástico, o que ele está falando tem todo sentido. Não é difícil que alguém pegue um livro como esse do Prestes e diga, é um louco. Tanto que eu falei para vocês no Brasil, é esgotado, não foi reeditado. Por que será? Falta de público. Nos Estados Unidos recebeu um monte de críticas, disseram que ele fazia autoajuda. Ou seja, através da filosofia somos capazes de entender uma obra como essa. Prestes sendo uma pessoa tão fora do comum, sendo um gênio. Eu não sou nada de gênio, mas sou capaz de entender o que eles estão falando. Porque recebemos toda essa tradição organizada através de um método de estudo que é a filosofia. E é isso que a gente oferece para vocês. O trabalho da filosofia é isso, ensinar a viver, recolhendo tudo que de melhor houve na história. Essa resistência é a nossa velha conhecida, porque não existe um filósofo sério da história que não fale dela. Com diferentes nomes, todo mundo fala dela. Parece que é uma das grandes questões da condição. A CIDADE NO BRASIL